Inoffcast na área, segundo episódio. Você já segue a gente? Se você não segue, siga agora no youtube.com.br Inoffcast, no nosso instagram, arroba Inoffcast, você não esquecer, siga também no nosso spotify, entra lá no spotify que a gente é chique, também tem spotify, Inoffcast, já segue, já ouve o primeiro episódio e também esse que é rico hoje tá aparecendo na sua telinha, você dá uma contribuição porque a gente não é rico milionário, se você quiser dar aquela ajuda, aquela vaquinha, ó, sucesso da Bahia. Mas vamos ao que interessa, nosso segundo episódio de hoje, agradecendo os cliques e a audiência do primeiro episódio com o João Leão e agora a gente recebe outra figura queridíssima do cenário político da Bahia e do Brasil, Lúcio Quadros Vieira Lima, você sabe quem é? Ex-deputado federal, presidente de honra do MDB da Bahia, um dos políticos mais destacados do quadro baiano e nacional, é com muita alegria que a gente recebe esse querido amigo, Lúcio Vieira Lima, prazer recebê-lo aqui no Inoffcast, prazerzão mesmo. Não, prazer é meu, inclusive tô aqui parabenizar toda a equipe aqui, são quatro jovens talentosos que estão se associando a você pra investir nesse segmento de informação, principalmente na área política que é a sua principal formação, você que é um jornalista conceituado já passou por diversos meios de comunicação, por diversos veículos de comunicação, né, e teria que dar isso mesmo, vocês começarem a crescer, investir, investir, etc, e tô aqui no Inoffcast, até o nome é cheio de sacanagem, Inoffcast. Tá sendo bem tratado? Muito bem tratado, o pãozinho, o biscoitinho, por isso que eles tão pedindo um negócio de vaquinha pra contribuir, porque eu nunca vi, é o uísque red label. Tô tomando, você não bebe, você tá tomando refrigerantezinho? Tô tomando aqui no Inoffcast. Você gostou da caneca? É a caneca do gordo, o gordo baiano. Uma hora brindada. Uma hora brindada. Vem cá. Tá bom agora, primeiro eu quero fazer o reparo. Eu não sou homem de episódio, não, eu sou uma série inteira. Ah, entendi. Então, negócio de segundo episódio, que teve o primeiro, não, eu sou uma, posso ser até uma minissérie, mais completo. A entrevista aqui começa hoje, termina hoje, e não tem episódio do Doveza, aí quem é que você vai trazer outros episódios, é com outra série. Porque você é único e exclusivo. Eu sou a série Gordelícia. Por falar em Gordelícia, eu também sou Gordelícia. Quem foi Gordelícia primeiro, eu ou você? Eu, você, porque é mais velho. Não, eu tava em Vitória da Conquista, no comício de comemoração da vitória de Ezen. Final do Ezen Guzmão. Ezen Guzmão. E aí eu tava andando na rua que ia subir no trio elétrico. Aí eu tô passando aí, umas quatro meninas assim, tava lá uma rodinha, tô passando aí e gritou, ó, o Gordelícia, Gordelícia. Aí eu digo, aí eu voltei pra trás, disse, sou eu mesmo. Vou dar um beijo na menina. Eu não acreditei que era ela, que era eu, né? Mas elas insistiram, eu terminei acreditando que eu sou o Gordelícia. E incorporei isso, e na brincadeira, logicamente, quando eu ia, como o nego perguntava, digo, ó, porque que há? É Lúcio Vera Lima, o Gordelícia da Bahia, o Gordelícia da Bahia. Aí terminou ficando o Gordelícia, e hoje todo mundo brinca comigo. Cadê o Gordelícia? Tá emagrecendo, não é mais o Gordelícia? Você emagreceu pra caralho. Virei o Magrelícia. Magrelícia? É. Durante o tempo, mas já voltei a engordar de novo. Eu também. Ô, Lucil, me diga uma coisa, você talvez seja um dos poucos políticos baianos que seja engraçado, dado. Você, João Leão, também assim, mas você é original, você não tem tempo ruim, você abraça, você beija, você brinca, porque isso é seu. E eu me lembro quando você começou com isso na política da Bahia, e as pessoas espantavam porque Gerdel, seu irmão, não é assim. Gerdel é um excelente político, e ninguém nega a competência política de Gerdel, não é de articulação e de tudo, mas ele não tem o seu temperamento. Ele não é de abraçar, de beijar, de brincar. Você é assim. E você puxou isso de quem? De meu pai. Seu pai era assim? Meu pai era um político que gostava de pegar, de pele. Então, ele estava conversando com você, ele pegava no braço, botava no ombro. Naquele tempo dele, não tinha esse negócio de, não tinha o tal do Jim Morges, né? Então, ele não saía beijando e tal. Hoje não. Hoje você chega para um outro companheiro, homem, mulher. Ô, minha linda, ô, meu amor, dá o beijo de papai, ô, titio. E é natural, né? Então, mas dentro da época de meu pai, meu pai era um homem que dava muito, conhecia todo mundo pelo nome, gostava de pegar, de abraçar, de dar atenção. A mesma coisa eu. Eu não sou. Eu, na verdade, entrei na política para cumprir uma missão partidária. Eu cuidava das fazendas, ainda culto das fazendas. Mas, quando Geddel resolveu ser candidato a governador, o partido não construiu o nome para sucedê-lo na Câmara Federal. Ele já era deputado federal. Ele já era deputado federal. E, efetivamente, com o nome que ele tinha em Brasília, ele sabia, tinha trânsito para conseguir as coisas para a Bahia. Não é à toa que ele sempre foi tido como um homem que muita obra trouxe para o nosso Estado. O partido me convocou por ser irmão e, com isso, tinha convivência com ele. Ela facilitaria logo o caminho para continuar trabalhando pelo nosso Estado. E assim eu fui. Mas, essa é uma coisa, como eu digo, é um dom. Ninguém, essa talvez seja um diferencial meu para muitos políticos. Os políticos podem querer fazer um tipo. Eu não sou tipo. Meu Instagram é aberto o tempo todo, na eleição ou fora da eleição. Eu atendo todo mundo, tenho acesso pelo Estado, brinco com todo mundo. Independente de estar no poder ou não estar no poder, eu sou a mesma pessoa, certo? Respeito o ser humano, respeito as posições de cada um. Eu acho que nós devemos ter, logicamente, divergências de pensamento. É natural. Mas, com isso, não quer dizer que eu não respeite aquele que pensa diferentemente de mim. Então, tanto que eu tenho como lema, um dos lemas da minha vida, que eu conduzo entre os três ou quatro lemas, um é dizer que ninguém, eu não posso dizer que ninguém está certo ou está errado. Eu digo que eu não faria dessa forma. Mas, eu não faria dessa forma, não é porque a forma está errada, é porque eu faço diferente. Então, eu não sou nem melhor, nem pior do que ninguém. Eu sou diferente. Quem vai dizer que eu sou diferente para melhor ou para pior, são aqueles que convivem comigo. Entendeu? Eu não posso dizer que eu sou diferente para melhor. Eu sou diferente. Procuro ser diferente. Então, por isso que é esse meu jeito. Eu gosto muito de gente. Política, para mim, é uma forma de fazer amizade. Os meninos estavam aqui dando risada com você nos bastidores, a gente estava brincando. Eu já lhe conheço de muito tempo, cada convívio político. E Lúcio realmente é uma figurada. As meninas não conheciam pessoalmente, estavam aqui dando risada nos bastidores, a equipe toda. Porque Lúcio é assim. Lúcio é assim. Exatamente. Isso não é puxação de saco, não é nada. Porque Lúcio é assim. Todo mundo que está nos vendo, que conhece Lúcio, sabe que ele é assim. E eu falei, vou levar Lúcio. E os meninos quiseram saber como é Lúcio. Lúcio é isso aí. E a gente passa uma hora dando risada com ele sem parar. E graças a Deus, por eu ser assim, é que eu consegui atravessar os momentos difíceis que eu vivi. É isso que eu digo. Porque isso, eu não tive nenhum tipo de manifestação contrária, de desapoio, de nada. Pelo contrário. Todo mundo chegava para mim sempre para dar uma posição de estímulo, uma palavra de estímulo. E eu agradeço. Então, amizade para mim é tudo. Não pense... Você fala, mas amizade não depende só de você. A minha obrigação é fazer amizade. Se vai ser correspondido ou não, aí é outro problema. Porque eu não faço amizade, nem faço favor, nem protejo pessoas que eu possa proteger, esperando que possa fazer em troca para mim a mesma coisa. Eu faço porque eu sou assim. Essa é a grande diferença. Então, o pessoal fala, você faz muito pelas pessoas, você vai se decepcionar. Eu não me decepciono. Porque quem se decepciona é quem faz esperando água em troco, água em volta. Entendeu? Então, como eu não faço isso, logicamente, se tem pessoas que você lhe retribui, não com coisas também, mas com carinho, ao mínimo, o que eu gosto é de atenção. A pessoa vai me conquistar, certo? Coisa mais fácil do mundo. É um gesto. É uma palavra. É. E eu costumo fazer muito isso. Se você... Você, quando me disse que vai ir aqui começar esse projeto seu, eu me coloquei logo à disposição. O primo dos primeiros. Você me chamou, eu estou aqui. Porque não tem melhor forma. Eu não posso... Eu não posso lhe dar câmera para você botar aqui. O que é que eu posso dar a você? A sua presença, o seu presidente. A minha presença, a minha atenção, o meu respeito, o meu estímulo, certo? Então, isso que eu acho que eu procuro fazer com naturalidade para ser o diferencial. E a gente precisa dizer que Lúcio, o currículo dele, ele foi o deputado federal mais votado da Bahia. E até hoje, mesmo não tendo mandato, ele é um dos deputados mais respeitados em Brasília. Quando ele chega em Brasília, é uma festa. Mas você estava preparado? O pai dele que ele estava falando é doutor Afrizo Veira Lima, um dos maiores políticos dessa terra. Se você não sabe, bota aí no Google Afrizo Veira Lima que você vai saber da história dele. Você estava preparado para perder seu pai, Lúcio? Não. Pelo contrário. Apesar dele ter ficado em um período de cinco anos, onde ficou acamado e tudo, eu sempre tive muito medo, muito susto. Eu, desde novinho, a gente sempre imagina como é que vai ser sem o nosso pai. Então, eu me lembro que eu chorava muito, que eu digo sempre, quem já teve a oportunidade de assistir entrevistas minhas, falas minhas, que o banheiro para mim é meu templo de pensamento. É o templo que eu me desligo. Você chora no banho? Choro no banho. É o banho que me dá direito. Eu não me dou o direito de chorar fora disso porque eu tenho família. Eu não posso, eu como pai de família, e que a gente tem que ser exemplo, a gente tem que dar força, tem que aguentar a parada, eu não me dou o direito de mostrar fraqueza para meus filhos, para meus amigos. Não é que com isso... Para a sua mãe. Para a minha mãe, para nada. Não é que com isso eu queira ser o super-homem. Eles sabem a hora que eu estou precisando de apoio, que eu estou precisando de uma conversa, de um diálogo e tal, mas eu não tenho que ficar me lamentando da vida. Eu não me dou o direito, apesar de ser uma doença, não escolhe, de ter depressão, certo? Eu luto contra ela se ela quiser vir. Porque eu acho que quando a gente fica depressivo, a gente termina perdendo boa parte da vida, certo? Então eu tinha muita preocupação com meu pai porque a ligação nossa era muito forte. Meu pai, quando acordava, tanto com meu pai como minha mãe, é a primeira pessoa que eu ligo, que eu falo, que eu ligava, ver essa parinha, ver essa manhinha, o que é ah, meu filho, alguma novidade? Meu pai me ligava e depois ainda, quando já estava mais velho, que você vai ser comércio de qualquer forma, vai invertendo. O pai vira o bebê e os filhos viram o pai, certo? Então ele ficava muito dependente dos filhos, da presença dos filhos, querendo ir. Então ele me ligava, ah, meu filho, alguma novidade? Meia hora depois, alguma novidade? O meu pai, alguma novidade? Como você acabou me ligando? Não tem novidade nenhuma. Então ele queria estar sempre falando. E eu ficava imaginando, e eu tinha síndrome de pânico, que uma das coisas que me dava pânico é você não ter o controle da situação. Então eu me imaginava no dia que eu quisesse, eu quero ver meu pai e não vou poder ver meu pai, que eu ia me desesperar. Mas infelizmente veio. E aí eu aprendi o que todo mundo aprende. A vida continua, não tem forma. E eu coloquei, eu coloquei uma maneira de ver que comigo é muito útil. Eu não estou aqui, a todos os efeitos, meu pai está em casa. Então, eu só penso assim, ele está lá. Eu não estou dizendo que meu pai morreu, não. Meu pai está como ele sempre teve, esperando. É uma estratégia para voar isso na sua cabeça. Não sei se não dá certo com o que seja, com quem quer que seja. Então, para mim, mesmo que eu não fale todo dia, que eu não ligue para tomar a benção para ouvir a voz, certo? Mas para mim, meu pai está lá em casa. Então, eu tenho a imagem dele na minha cabeça. Eu tenho ele no meu coração, certo? Eu sei a forma que eu gostava dele, a forma que ele me tratava. Então, não é ali simplesmente eu querer pegar que vai me representar falta. E como ele convivia muito conosco, ele era irmão, ele era pai, ele era filho, ele era amigo. Então, até os conselhos que eu já... Eu já tive muito conselho, muita orientação. Então, eu sei como ele iria agir, certo? Ele teve tempo de passar, se não tudo, porque ele estaria também evoluindo ainda. Eu fiz morrer com mais de 80 anos. 86 anos, né? Então, ele teve condição de passar muito para a gente. E eu lembro que é uma saudade gostosa. Quando você começa... Meu pai morreu, depois que ele morreu, durante uns 30, 40 dias, você não sabe como minha memória apurou. Eu começava, eu passava por um... no interior, passava por um carrinho, um negócio. Porra, ali eu comi um sanduíche com meu pai. Coisa que eu nunca me lembrei. Então, a saudade começou, aquela saudade gostosa. Teve o primeiro momento que a saudade dolorida. Eu trabalhei no velório de doutor Afrizo, cobrindo pela rádio Metrópole. Vocês estavam devastados. Você, Gedel, sua mãe, seu irmão. Os meus netos. Os netos, todos. Porque assim, vocês podem falar o que for dos viram ali, mas eu não sou advogado deles, não. Agora, são bons filhos. Quantas vezes eu liguei pra você, pra saber de você, ou pegar algum aço. A Lúcia tá onde? Tô no hospital com meu pai. E aí, tem três dias que eu tô dormindo aqui. Tô fudido. Desculpe o mau termo, mas... Mas é verdade. Tô fudido. Você tá fudido? Não dormi. Lúcia, eu tô com minha mãe. Minha mãe tá internada. Porra, tem quatro dias que eu não dormo. Tô lenhado. Tô trocando aqui, já deu, tá vindo aqui. A Frisinho tá vindo aqui, dormir com minha mãe. Que eu não aguento. Vou pra casa, tirar um cochilo e volto. São bons filhos. E era briga. A gente tava fudido, mas brigando. Quem dorme sou eu. O cara queria dormir dois, três vezes, porque a gente achava que... Eu achava que o presente fazia melhor que o Geddel. O Geddel achava que ele presente cuidava melhor do que eu, que é melhor do que a Frisinho. Então, graças a Deus, meu pai conseguiu isso. E minha mãe, um papel muito importante. Porque minha mãe é aquela que... Ele ficava dizendo, por exemplo, seu pai é o retado. Seu pai é isso. Seu pai é aquilo. Então, minha mãe sempre cultivou na gente que meu pai era a melhor figura. Colocava no altar, né? Pronto. Se meu pai não tivesse... Se não tivesse... Naquele momento, ela dizia que o que ele fez foi bom, foi porreta, etc. Até abrindo mão em relação a ela. Eu disse, não, minha mãe. Você que é porreta. Porreta é seu pai. Né? É verdade. Ô, Lucinho, foi assim quando o Geddel foi preso também. Da mesma forma. Que você assumiu um papel. E a gente sabe. Carinho que você dava a Geddelzinho, que é o filho de Geddel. Você levava pra Fonte Nova. Você ia pra cá. E aí? Tô com o Geddelzinho aqui, no futebol. Da mesma maneira, Lúcio? Da mesma maneira, até porque meu pai dava educação. E sempre foi muito claro. Meu pai dizia que família é a base de tudo, né? E dizia que nós devíamos... Tanto que ele falava. Porque tem nora, companhia. Ele sempre ensinou a gente. Família são vocês. Não deixe ninguém se meter na vida de vocês. Não se meta na vida delas, etc. Mas que não se meta de vocês. Porque vocês têm que estar fechados. E porque, no fundo, no fundo, na hora H, quem cuida da gente é a gente. Então, por melhor que seja uma esposa, pode estar 40 anos juntos, 50 anos de todos, né? Que vai cuidar de... Meu pai botou que eu que tenho que cuidar de Geddel. Reddel que vai cuidar de mim. Que vai cuidar de Afrizinho. Meus filhos são filhos de Geddel. Meus filhos de Geddel são meus filhos, certo, né? Porque aquela história que eu digo também. A mesma coisa é a história de pai e filho. Meu filho pode confiar em mim cegamente. Eu não posso confiar nele. Não é que ele não preste, não. É porque ele tem uma vida pra lá. Ele tem estranhos na coisa. A pessoa tá casada, tá isso. Você começa a ter opiniões. Eu já passei por isso. Então, se eu chegar pra meu filho e dizer, pode pular que eu seguro, né? Ele pode deixar que sabe que eu vou segurar, né? Meio tá. Agora, se ele falar o contrário, eu seguro. Aí daqui a pouco alguém fala, segura nada, mas se gorda aí você não vai aguentar. Ele tem razão. Larga a porra e se pica, porque vai se machucar. Então, eu pulo no tanque de jacaré com o meu filho, né? Porque eu já criei eles. E pelos seus irmãos também. Não, quando eu digo pela pessoa que linda, que eu falo. Enquanto o outro pular pra coisa, ele vai dizer, não, porra, meu pai já tá com 59 anos, deixa ele se lascar e eu tal. É o instinto. Não é nada de pensamento, assim, como eu tô falando e tal. É o instinto, porque ele tem os filhos dele pra cuidar também. Claro. Então, é uma sequência da vida. E essa união nossa, a gente carrega, não tem discussão, tem isso, claro, mas não tem briga de que você vê muitas coisas. Você pode ter discussão, mas na hora você recua, você excede, é uma relação muito bonita, muito correta. Eu me lembro de você, impaciente, muitas vezes eu vi colega da imprensa lhe ligar assim, Lúcio, e aí, como é que tá, Geddel? Lúcio tá preso. Aí, Lúcio, e assim, tá preso. E a cabeça dele? E a cabeça dele? O Nil tá no pescoço. Não era. Queria que você dissesse o quê? Não, eu me lembro, Lúcio, e assim, tá preso. E aí, como é que a cabeça dele tá grudada no pescoço, meu amigo? É que eu posso ficar valendo. E você, eu tô aqui segurando a barra, claro. Não tem o que falar muito, rapaz. A vida é como ela é. Eu não posso é, eu não tenho direito, e não comento também, eu não vou comentar que fulano foi injusto, que não teve isso, aconteceu, certo? Eu não vou aqui pra discutir, sofreu um processo no judiciário, tá aí, foi condenado, cumpriu a pena, toca a vida. Não sou eu que vou ficar discutindo aqui se foi certo, se foi errado o processo, se foi mal conduzido, se foi mal conduzido, aconteceu. Esse é outro lema da minha vida que eu levo. O que não tem remédio, remediado está. São as coisas que eu levo. O si não existe na minha vida. Eu plantei um pé de si na fazenda, deve ter uns 20 anos, não colhi nada até hoje. Então, se eu for ficar si, o culpado de tudo é minha mãe e meu pai que se conheceram, casaram, foi do valor de mel e eu nasci. Certo? Então não tem si, não existe. Depois, o que não tem remédio, o remediado está. Certo? Eu vou ficar pensando o que na vida? Se não volta pra trás, não tem jeito. Eu sigo em frente. Mas o passado é feito pra aprendizado. Então, eu não posso escrever o livro da minha vida. O que está escrito faz parte da minha história. Eu posso escrever pro futuro. Mas as páginas que já foram escritas, eu vou mudar como? Nesse... Mudar. E a outra, me perdoe, é quando eu digo que eu não trago o débito futuro pra ter o presente. Certo? Eu vou ficar pensando lá na frente. Aí eu estava em depressão, embaixo da mesa e isso aqui. É isso que eu ia lhe perguntar. Com essa barra toda, Geddel preso, sua mãe doente, todo mundo só falava de mala, de lúcio, de Geddel. Já teve tempo de sentir medo em algum momento? Não, porque é outra coisa. Cadê a coca? Acabou? A coca pro menino. E água de coco pra mim. A você, que água de coco eu tenho açúcar. Água de coco eu vou tomar uma noite. Eu vou dizer a você, porque você perguntou que eu tinha tempo pra sentir medo. E você teve tempo pra sentir medo nessa confusão toda? Não, porque... Eu até cheguei muito... A coca me atrapalhou o meu raciocínio. Você falou, né? Eu não tinha tempo pra seguir medo, porque o que é que é levar eu ter medo? E eu... Ah, me lembrei. Eu nunca pedi a Deus... Deus, não deixe acontecer isso comigo. Nunca pedi, nunca peço. Eu sempre digo, Deus, me dê força para fazer os enfrentamentos. Ponto. O que é que Deus tem a ver? Ele vai fazer o quê? Quanta gente teve aí Covid, por exemplo? Quantos milhões no mundo morreram? Imagine toda a família pedindo a Deus, não leve de Covid. E eu lhe garanto que muitos do que se salvaram de Covid, porque pediram a Deus energia, positividade, capacidade de enfrentamento, de resiliência, e enfrentou e escapou. Porque a fé é isso. Ninguém sabe. Deus existe. Eu sei que existe uma coisa grande. Eu não quero discutir se o Deus é aquele Deus de barba branca que a gente via no cinema de TV, etc. Eu sei que existe alguma energia, alguma coisa que eu possa me prender, me pegar para ter esperança. E aí a força vem da gente. Se eu ficar tendo medo, aí eu estou lascado na vida. Certo? Porque o medo é fruto da nossa cabeça. Não existe esse negócio de ter medo. É tudo da cabeça. Tudo da cabeça. Tudo da cabeça. Se eu quiser, se eu me conscientizar para ver, eu quero ver fantasma, eu vou ver fantasma. agora se eu me... Na hora que eu dizer se aparecer fantasma, não é fantasma. Eu não vou ver fantasma. Não existe. Não existe. Então, isso eu procuro ver. Por isso que eu... Eu fiz os enfrentamentos procurando viver minha vida e graças a Deus sobrevivi e continuo crescendo. Independente do que venha pela frente, do que não venha para mim. O que vier pela frente para mim é a minha vida. Certo? O que não vier é a minha vida. Não tenho como modificar. Você se sente injustiçado por não ter sido reeleito para deputado federal? Se eu acabei de dizer a você que eu não digo que fulano errou ou não errou, o que eu posso dizer é o seguinte. Se eu... Eu votei em mim. Se eu votei em mim... E você teve uma votação expressiva. Expressiva. Primeira coisa, deixar muito claro, eu tive cerca de 60 mil votos. Você teve os quatro deputados que cerca que se elegeram com 44, pelo sistema eleitoral. Certo? E eu digo sempre, não adiantava você perder a eleição porque Geddel estava preso. Não. Eu perdi a eleição porque naquele momento político, quem estava em um determinado, apoiando um determinado campo, que foi acusado de golpista, o PT na Bahia muito forte, aí dizia que teve reforma trabalhista sem ter tido, dizia que nós tiramos direito de trabalhista sem ter tirado. Fora tema. Eu não conheço uma pessoa que quando pergunta qual foi o direito de trabalhista que tirou, todo mundo continuou recebendo 10 de terceiro, todo mundo continuou recebendo férias, aviso prévio continuou, a multa por demissão continuou, qual foi o direito de trabalhista, 30 dias de férias continuou, houve apenas a flexibilização, certo? Para que pudesse gerar emprego. E a reforma da Previdência foi depois no governo Bolsonaro, não foi no governo Temer. Foi isso. Tanto é que em Bassaí era ministro, não tinha irmão... Ministro é forte. Forte. E não foi eleito. Não tinha irmão preso, não foi reeleito. Não tinha irmão preso. Benito Gama, a mesma coisa. Tieron, a mesma coisa. Todos com dinheiro para gastar em campanha. Tieron, a mesma coisa. Aleluia, a mesma coisa. Então, eu fui mais um que foi arrastado dentro de um campo político. E o PT, que se preparava para não eleger ninguém, diminuir a bancada, fez um arrastão. Fez um arrastão, porque o Haddad, que é aquele que o negro dizia, Lula estava preso, o PT nisso, o PT está desgastado, mesmo o blá-blá-blá que a gente vê hoje. Na hora que abriu as urnas, essa história do time de Lula, do 13 e tal, o Haddad terminou com 72, 73%, e Rui Costa com 77%. votação do caralho. E o Haddad, você sabe, o Lula preso? Qual foi a campanha que Lula fez? Haddad, para mostrar a vinculação com Lula, ia visitar em Curitiba, filmava na porta do Polícia Federal. O Wagner ia junto. E aí, e aí, meu irmão, foi isso, com 70 e poucos, então a gente fez menos vagas, tirou, e ainda teve ainda aquela história de o Bolsonaro ter crescido, ainda deu uma lambida o campo dele em algumas vagas. Então, não teve nada, não tive nenhum problema na campanha, foi uma campanha linda, maravilhosa, bacana, certo? Mago a zero. De nada. Você fala, o povo não votou, você falou, o senhor fiquei chateado, como? O povo votou, como achava que devia votar. Não tem nada. E porra, eu digo aí, era o contrário, eu vejo prefeitos que estavam sempre comigo, tomaram outro rumo, ficavam escabriados, quando eu passava no campo da rua, no aeroporto, ficava com vergonha, e eu mesmo gritava, fulano, vem a cá, meu lindo, beijava, abraçava. O que Lúcio está dizendo é o seguinte, quando Geddel foi preso, o MDB virou leproso na Bahia. Ninguém queria o MDB. Aí Lúcio disse assim, eu vou continuar no MDB. Foi ou não foi? Eu não digo nem que, nem que virou leproso, acho que um termo, esse foi até eu que disse na época. Você disse a mim. Foi. Isso deu uma repercussão das outras. Não é nem questão de leproso, não. É questão de, de achar que não era o momento, e eu mostrei que a questão não era a ética, a questão era a política. Porque dois anos depois, eu estava sendo procurado por aqueles, no caso os democratas, que diziam que não queria que o... Dois anos depois não, no mesmo ano, porque no primeiro momento ficar aquilo, que era mais uma tentativa, na verdade, de enfraquecer, porque o PMDB é um partido acima de Geddel, acima de Lúcio, acima de qualquer um. O PMDB é uma grandeza enorme. Você não sabe o desejo. Acima de Doutor Ulisses. Talvez que tenha partido... Doutor Ulisses fez parte para construir a história. Doutor Ulisses não era o PMDB, ele era o representante do PMDB que encarnou ali. Foi uma marca. Não, naquele tempo, você tinha... São o que a gente chama a diferença da política. Hoje, quem são os grandes nomes da política? Me diga. Lula. Lula. Aí você vai e pensa Lula. Bolsonaro, que é o presidente. Bolsonaro, que é... Quais são os líderes populares que existem? Você procura uma terceira via? Olha a dificuldade de terceira via. Não tem terceira via. Isso tudo quanto é quanto, porque hoje você não tem mais uma UNI atuante. Não tem? Acho que não sei quem é. Você não tem um OAB forte, como tinha. Você não tinha um ABI forte. Você não tinha... Os diretórios universitários fortes. É, quem vai dar na UNI. Os sindicatos fortes. Os sindicatos fortes, né? Os sindicatos são todos partidarizados. Então, você perdeu. A sociedade organizada, ela diminuiu. Os profissionais liberais, etc., começaram a se encolher. Os próprios artistas começaram a criar. Os artistas sempre eram de esquerda, vamos dizer. Aí começaram a ter os artistas manifestando tal, porque aí vem lei disso, lei daquilo, patrocínio, que foi o que acabou com tudo. Então, a política mudou. Aí veio a internet, certo? Então, Ulisses, naquele tempo, era o homem das diretas já. Ulisses, naquele tempo, foi o homem da Constituinte. O velhinho, o fofinho. Foi o homem que enfrentou os cachorros na Bahia. Certo, né? Então, era um homem que ele tinha autoridade para ser fiador. Então, você vai fazer a reforma política. Ele era o senhor diretas, né? Não, e você era fiador. Ele podia sentar na mesa e dizer, não, vamos sentar aqui e fazer o acordo, que eu sou fiador. Era respeitado. E conseguia, com esse respeito, que todo mundo fosse, ficasse satisfeito. Todo mundo abrisse mão de algo em nome da coletividade, né? Então, você vai fazer hoje uma reforma política. Quem é que pode ser o fiador? Então, você vai fazer uma reforma política, você tem um bando de partidos, 36... Lula poderia ter feito. Não, mas eu estou... Lula, naquele tempo, como qualquer um que fosse, mas eu estou dizendo em termos de... Não é em termos de pessoas. De prática. E claro, eu digo que hoje não tem ninguém, porque a reforma... Figura forte. O que é a reforma política? Você tem o interesse, você tem lá hoje 36 ou 37 partidos que podem participar da campanha, que podem ter acesso a fundo eleitoral, que podem ter acesso a tempo de TV, etc. Esses deputados que estão lá foram eleitos pelo atual sistema, certo? Então, é difícil você fazer uma reforma política, porque, a não ser que tivesse alguém que lançasse teses, que chamasse tudo e que dissesse... Não, em Doutor Ulisses, em Tancredo Neves, certo? Em Maluf. Porque em Maluf, aquela época... Não, mas aí não... Não é questão de coisa. Eu falo em termos de... Não é que não seja Maluf, é que os outros tinham mais amplitude. Amplitude e visão, é. Os outros tinham... Vamos supor, andavam bem em todos os campos, certo? O Maluf, quando começou... Eu sou a quem eu respeito, o God Maluf, certo? Foi meu colega em Brasília, homem da memória, inquestionável, não tem um... Paulo Salim Maluf. Eu estou dizendo que o Maluf não era esse homem que pegava todos os campos, que podia ter garantia, ser garantista para todos os campos. Sardem fazia isso? Já foi mais coisa, mas... Fazia, mas... Você gosta de Sardem? Gosto. Eu gosto de todo mundo. Eu não vou gostar de alguém, por quê? Até porque, quando se eu tiver o início que eu não vou gostar, não simpatizar, eu me afasto para não chegar o tempo de gostar. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum adversário. Aliás, tem um adversário político, mas nenhum inimigo. Eu não ataco ninguém. Diga para todo mundo esse celular, velho. Eu me def... Hoje mesmo, estou em coisa, eu me liguei, já liguei para Bruno Reis hoje, liguei... Para dar os parabéns. Para dar os parabéns, aniversário dele, não atendeu, eu mandei mensagem. Então, ninguém pode dizer que eu levo nada para o campo pessoal. Mas é Bruno Soares Reis, que você levou e o IMDB indicou para o serviço de Assemineto. Não é mentira minha? Não, verdade. Foi uma indicação pessoal minha, tanto que ele gerou a mágoa de Fábio Mota que esperava que fosse ele, etc. Mas... Por que essa mágoa de Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória, com vocês? Com o IMDB? Porque ele, como era de... E Bruno veio depois, ele achava que ele devia ser. Só que Bruno, vamos falar a verdade, Bruno teve o talento para agradar todo mundo no partido. Agradar os deputados, é um articulador. Pronto. E não me venham dizer, vamos parar com essa mania de dizer que o PMDB é de Vieira Lima. A gente tem uma influência no partido porque procura justamente atender a todo mundo. E isso eu digo, ninguém vai por imposição sendo dono disso, eu sou dono daquilo, acabou a política agora, deixou de ser uma política verticalizada. A política hoje é horizontal, não existe imposição de cima para baixo, todo mundo tem que sentar, tem que dialogar e conversar. se não dialogar, acontece como está acontecendo aí, grupos que se imaginavam que não tinha que ser contestado, termina espirrando. E isso acontece. Então, não é assim mais. Tem que ter muito cuidado, conversar. É o que todo mundo quer hoje, é conversar, rapaz, é se sentir prestigiado. Todo mundo quer se sentir importante. Todo mundo gosta de carinho. Eu sinto que ficou uma mágoa mais por parte de Fábio Motta do que por sua mágoa. Porque você não tem mágoa nenhuma de Fábio Motta. Pelo contrário. Ele senta aqui para tomar uma água com você? Ou não? Ele evita? Nunca, se eu tiver, eu chamo, venho tomar água, uísque, beijo, adoro os filhos dele, adoro a esposa dele, meus amigos, com a família dele maravilhosa de Valente, sempre nos acompanhou, tive a oportunidade de ir no ar falar, não sou obrigado com o Fábio Motta, não sou com nada. Não tem problema nenhum não, com ninguém. Me diga uma pessoa que eu tenho problema. Não conheço. De verdade, não conheço. O político é chamado de ladrão e filho da puta. Você já foi chamado de ladrão e filho da puta? Filho da puta, em hipótese nenhuma, que uma coisa que minha mãe tem é fama de mulher séria, porque quem tem fama de mulher séria é porque é séria. Certo? Então, isso aí, não há hipótese de me chamarem. De ladrão, nunca me chamaram assim, não. Até porque, eu sou muito, eu digo sempre o seguinte, minha cara, você, sua profissão, publicitário, repórter, radialista, o que é que você é sua profissão? Jornalista. Jornalista. Assim como, assim, sempre tivemos jornalistas que entraram na política, como Alexandre Garcia, por exemplo, não é isso? Como Fernando José, aqui na Bahia. E que foi o fracasso Fernando José. Sim, não, aí ele pergunta, o Fernando José que foi o fracasso, foi o jornalista Fernando José ou foi o político Fernando José? também, é complicado se separar. Porque antes de ser político você era o que? Agropecuário, agrônomo, formado em gozeiro. Você não tem um botão que a pessoa vira político e aperta um start, virou descarado, virou isso, virou aquilo. Virou vagabundo. Houve uma, não sei se você se recorde, o pai de Sérgio Cabral. Lembro, Sérgio Cabral Velho que era intelectual, historiador, caralhado. Ele dando uma entrevista, ele também era político. Muito bom, inclusive. Ele dando uma entrevista, perguntaram, abriu o microfone e um ouvinte perguntou, mas no Congresso dizem que tem ladrão, tal, papá. Ele disse, olha, o Congresso tem de tudo, porque o Congresso representa vocês, a sociedade, lá me perdoe o termo, lá tem puta, lá tem viado, lá tem homem sério, lá tem negro, lá tem branco, lá tem evangélico, tem católico, tem índio, porque lá é o Brasil. Fique tranquilo, você que está perguntando, que você está representado lá. Certo? Isso marcou muito, é sensacional isso. Maravilha. Porque você... Tem para todo gosto. Tem para todo gosto, mas para todo gosto não. Você coloca gente que ele acha que ele representa. Certo? Peça uma água de coco porque não está... Que ele representa. Então, você tem ladrão no Congresso, quem elegeu? O povo. Então, vamos, 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 menos. Eu não estou dizendo que com isso, não estou dizendo que com isso, o povo não saiba votar. Pelo contrário. Eu acho que o povo sabe votar. Eu acho que as pessoas não respeitam a vontade do povo. Certo? Então, quem é que vai discutir? Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito por maioria. Bolsonaro é o presidente de todos nós. Não adianta dizer que isso. A mesma coisa Lula, etc. O que é que surgiu a eleição em dois turnos, Matheus? Porque você tinha gente que se elegia para comandar um estado, um município, ou um país com 30% dos votos. Com certeza. Porque se você tinha vários candidatos, quem teve 30% e o restante foi 12, 10, o que for muito candidato, com 30% e tal. Então, você não tinha legitimidade. Na hora que faz a eleição em dois turnos, qual é o objetivo? Passa para o segundo turno os dois mais votados e é eleito quem tem 51% dos votos. Então, você é eleito por maioria. 50% e mais um, né? E mais um, você é eleito por maioria. Então, você tem legitimidade. Na hora que ele for eleito, ele passa a ser o presidente de todos os brasileiros, o governador de todos os baianos, o prefeito de todos os sotereopolitanos. Certo? Porque você não tem outra forma de escolher que não seja pela maioria. Aí você diz, não, eu não obedeço que não votei nele. Mas você perdeu para a maioria. Você tem que obedecer a maioria. É o melhor sistema. Porque é democracia. É o melhor que tem. Você não tem nada disso. Entendeu? Então, é... Você... E ao contrário. E tem outra coisa que aí sim... Aí sim que era um objetivo também da eleição em dois turnos e que nunca se completou, nunca ocorreu. Por quê? Quando você tem uma eleição em dois turnos, passa dois candidatos e aí você, no primeiro turno, você tinha que fazer... Todo mundo deveria ser obrigado ou até não colocar, mas não o negócio de coligar no primeiro turno. Sim. Porque você, quando coloca o primeiro turno, é a hora que você tem de apresentar todas as suas propostas, mostrar sua ideologia, mostrar se você é de esquerda, se é de direita. Aí você, depois que passou, se passou mais partido de esquerda, é porque a tendência do povo é votar na esquerda. Se passou mais partido da direita, é uma lógica, né? É uma lógica, mas não. Aí começa o quê? Começa a cooptação. Certo, né? Não é aliança. Não, cooptação é diferente. Não é coligação, é cooptação. A ponto, a ponto, de uma eleição para a outra, você ser questionado, você fazia parte desse grupo e mudou, certo? Ora, onde é que está dito que você, uma vez apoiando, então tinha que acabar os partidos. Pois é. Bastava um só, uma eleição só, que tinha que se perpetuar, né? Então não existe isso, porque até os partidos políticos, hoje, como não tem ideologia, porque é difícil. Onde é que você tinha o quê? Qual era a bandeira que tinha no tempo de Ulisses? Então o PMDB era a favor da redemocratização, das diretas já. Não é isso? Entendeu? Democracia. É, da... Como é? Da amnistia. Da amnistia, sim. E aí veio, depois veio o Lula, a companhia, era o discurso de trabalhar para os mais necessitados, os mais descamisados, temos isso, tal, tal, tal. Os sindicatos, os trabalhadores. A partir da hora que cresceu muito, que surgiu as coisas, muitos partidos, você terminou, né? O PMDB sempre foi um partido mãe. Foi do PMDB que saiu PSDB. O PMDB... Democratas, PFL, Barra Democrata. Não, aí não, aí eles faziam parte de lá. Você tinha, era bipartidarismo. Você tinha o PMDB, que é, porque só permitia bipartidarismo. Então o PCdoB, PDT, todo mundo, ficava no guarda-chuva do MDB. Certo? Dali, quando veio a redemocratização, que permitiu, aí começou o Brizola, com o PDT, companhia que começou, a todo mundo... Fugiu o PSDB, por aí vai tudo, fruto da costela de Adão e Eva, que era o MDB. Certo? Mas com esse surgimento, você começa a ter, querer criar bandeiras, mas não tem. Se você perguntar hoje, pegue aí aqui na Bahia. Política não tem ideologia. Qual é a diferença hoje entre PMDB, PT, DEM, PSD e tal? Você termina se identificando com as pessoas. Certo? Termina se identificando com quem está no poder. Então o partido político perdeu muita importância. Quando nós elegemos o João Henrique aqui em Salvador, o PMDB era fortíssimo em Salvador. Passou a eleição, o João Henrique mudou para o PP. O PP se fortaleceu. Por quê? É quem tinha o poder. Inclusive o João Leão teve aqui mesmo falar em João Henrique. Você acha que o João Henrique foi o pior prefeito de Salvador? Irmão, veja bem, eu gosto de João Henrique, não tenho nego dias. O pessoal diz que ele não foi, volta aquela história, que ele não foi correto, que isso, para mim não tem nada, ele seguiu o caminho, certo? Agora não tenho que julgar se ele foi o pior prefeito, que tem que dizer o povo. Da mesma forma você fala, Lúcio, você foi um grande deputado, fui até a hora que o povo me quis. Quando o povo me derrotou, mostrou que eu não estava servindo mais, que não queria mais o meu jeito, o meu estilo, etc. Certo? Eu tenho que respeitar. Agora João Henrique foi grato a você. Você vai tomar a informação de alguém, aí você fala, fulano é correto até o dia que deixar de ser. Fulano é bom pagador até o dia que pagar, na hora que ele quer, ela não pode deixar de ser. Comigo você nunca foi incorreto. Mas no dia que eu deixar de ser, você vai dizer, aquele Lúcio me enganou. Eu acredito que você não vai deixar de ser. Eu lhe conheço há 20 anos. Mas eu estou mostrando que quando chegar a hora não tem jeito, você não pode dar uma garantia eterna, você não pode dar um cheque em branco. Você é casado há 30 anos com a mulher, chega lá na frente e vice-versa. Ou a mulher apronta ou você apronta. Você não acredita como é que eu vivi com a mulher, como é que eu vivi com o homem dele, você não conhecia. Você não mudou não, aconteceu o fato, aconteceu tudo o que seja. Por isso, eu acho que muita gente ficou assim, ah, não acredito que o MDB deixou Neto. Não acredito que o MDB deixou o DEM, deixou a União Brasil e vai apoiar Wagner e vai apoiar Jerônimo e vai apoiar o PT. O que foi que levou o MDB a apoiar o PT? Primeiro, vamos lá. Primeiro, registrar aqui a mensagem que eu mandei para o Bruno, ele está agradecendo. Prefeito Bruno Reis, um abraço para ele. Não, mas ele mandou que está no evento, mas agradeceu aqui a mensagem de parabéns que eu falo muito de Bruno. Bruno é uma figura para mim que eu gosto muito. me considero o amigo dele, me considero me considero Padrinho? Gosto não, gosto do menino da família dele, etc. Ele tem um bom gosto para o Lulu que eu tenho também. Lulu da Palmeirânia? Lulu da Palmeirânia. Quer mais coca? Não, ainda tem aqui um pouquinho. E eu não costumo misturar política com amizade. Você pode estar momentaneamente enquanto os interesses forem convergentes é mais fácil até nível de conversa. O que ele mandou um abraço aqui foi Almizinho Melo. Essa é uma figura extraordinária. Filho de Almimelo. É. Só em dizer que é filho de Almimelo já sabe que é maravilhoso. É. Certo? Aí, resultado. Essa Coca-Cola está me tirando do sério toda hora. Você botou o que nessa Coca-Cola? Eu queria ficar descobrindo o que o Jô Soares tinha na caneca. Nunca descobriu. Eu conheço a cara da equipe. A equipe está gostando da entrevista. O que a gente estava falando? Você estava falando de Bruno. Não, você perguntou se a gente largou. eu não larguei ninguém a demonstrar. Volto a dizer aquele raciocínio. Largou o democrata. Larguei o quê? Se na eleição passada eu não apoiei Zé Ronaldo, nós lançamos um candidato para governador, eu apoiei Bruno. Bruno, quando fez o acordo com nós, para nós apoiarmos o bloquinho, Bruno não disse que nós estávamos vindo para o bloquinho e que teríamos a obrigação de apoiar o candidato do democrata. Certo? E, inclusive, se Neto naquele momento tinha desistido de uma eleição, como é que eu não sabia que ele ia desistir de novo? Se você não sabia o futuro que era, ah, ele está bom na pesquisa, e se não tivesse ficado, até se eu tivesse interesse em ir por ganhar só. Certo? E aí surge coisa, por exemplo, está aí, até hoje Neto não definiu quem vai ser o vice dele. Por que essa demora? Não, aí eu não me meto na vida dos outros, eu me meto na vida, mas a minha vida tem isso. Se eu queria, se eu precisasse para definir, saber, porque o vice hoje tem importância. E muita, não está vendo aí o seu vice que é Geraldinho de Jerônimo fazendo diferença. Mas não é nem importância no sentido de ajudar na campanha, é importância no sentido na falta do titular. Certo? Não é isso? Então, é complicado. Então, eu não podia também o MDB não ia indicar qualquer pessoa para ser vice, né? Eu não podia ainda, eu não podia decidir um apoio se eu não tenho nenhuma chapa completa. Eu vou apoiar uma chapa, eu não vou apoiar uma pessoa, certo? Eu vou apoiar um projeto. Claro. Entendeu? Então, e você, não, eu digo no projeto de ACM, governador. Sim, claro. Porque é uma coisa, você ser prefeito, a pessoa pode ter dimensão para fazer uma grande administração municipal e a pessoa achar que não tem condição de fazer uma administração estadual ou presidente da república. Isso é igual jogador de clube, jogador de seleção. Tem jogador que chega no... Você pega Ganso, Ganso no Santos era o retável. Agora, quem está jogando, deu um passo no Fluminense já querendo transformar no melhor jogador que tem. Porque deu duas ou três, tal. E na seleção jogava alguma? Nada. Nada. Entendeu? Que era Robinho, Ganso, terminou Robinho, você diz coisa e tal. Você pega aqui na Bahia, você tinha Bobô, nosso amigo Bobô, meu querido amigo, e tinha Dendê, certo? Era do hotel de Alagoinhas, né? Entendeu? E você terminou, fica um para trás porque não deslanchou, certo? Então é muito complicado essa coisa. E eu não tinha obrigação porque eu não estava no projeto para ser eminente. Então nós encaminhamos uma negociação. Eu entreguei uma proposta a Jerônimo para ele incorporar. Nós falamos da importância também de ajustar para contribuir para a eleição de deputados de cada partido, certo? A tal nominata. A tal nominata que quando não teve coligação, você terminou mudando porque antigamente você tinha coligação proporcional e coligação majoritária, certo? Então o que é que fazia? Você quando ia apoiar determinado candidato a governador, o partido dele ou outros partidos ligados a ele faziam duas, três ou quatro coligações proporcionais. Com isso você facilitava a eleger seus nomes ou então prejudicava. Então você pega Geddel, candidato em 2010 já governo do Estado. Geddel para atrair o PR e o PTB para ter como senador dele César Borges e Edivaldo Brito, ele liberou a coligação do MDB na proporcional. O que é que aconteceu? O PMDB que podia sair das jurnas com quatro deputados teve voto para isso, terminou elegendo dois e você teve seiscentos mil votos na época da RAP eleger quatro com tranquilidade e terminou porque na coligação o PR elegeu Zé Rocha todo mundo aquela turma toda e também o PT o Tony Brito foi eleito em função da coligação da aliança. Então você terminou então o PMDB ganhou dois senadores ganhou o apoio de importante partido com tempo etc mas já abriu mão de eleger dois deputados certo? Agora você não tem mais isso então agora como não tem coligação você para formar a nominata é muito difícil porque quem forma a nominata porque tem emprego no governo etc são aqueles que tem o poder efetivamente certo? E quem tem nome forte não que tem alguma coisa a oferecer então o que é que tem a oferecer? Ou tem um candidato a governador ou a presidente ou que seja o prefeito porque todo mundo quer sair por esses partidos porque logo de cara acha que faz um dois ou três com os votos da legenda como o PT na eleição que eu perdi eu acho que fez três e meio ou quatro deputados só com os votos de legenda quatro deputados com os votos de legenda então há procura pelaquilo e fora os que arrastou depois então o que é que acontece você termina você termina quando você coloca ajudar na nominata é por causa disso porque se eu não tenho então a gente vai fazer a coligação da majoritária vamos dar nosso tempo de televisão vamos dar nossa estrutura e você precisa então que tenha contrapartida como não tem mais coligação proporcional para oferecer você termina querendo que coloque candidatos no partido para fazer uma chapa forte e outra coisa o MDB o MDB e você quando a gente conversava você me dizia o MDB desde o começo não abre mão da chapa majoritária foi ou não foi foi feito eu não vou entrar em coligação para ser menos do que o MDB pode ser em determinado momento Neto deu até uma declaração dizendo que gostaria que o PMD tinha tamanho tinha quadros naquela da sinalização sim é etc e terminou é isso aí nós fomos ninguém acusa a gente de ser incorreto até porque eu sempre joguei as claras eu dizia o seguinte nós estamos conversando com todos os candidatos e não é conversando no sentido de ver quem vai dar mais que a política tem muito disso depois que passa todo mundo fica então já Lúcio foi o PMDB foi porque teve duas secretarias não foi atrás de secretaria isso aí é consequência depois das condições que surgiram certo se não quem vem de lá para cá secretaria para o secretário o MDB tinha uma só na prefeitura quem vem de lá para cá o que eu acho graça na política que isso é uma isso é uma coisa linda e eu como não estou mais disputando nada eleitoral eu estou fazendo agora política por gostar porque ele bem sem muita coisa é comentarista político então eu não tenho muito esse esse compromisso eu estou me dando o direito de falar um pouco as verdades o microfone caiu o Lu é Lu o microfone ele está batizado de Lu já viu José aqui do banco ah eu vou falar em Lu é tem o Louro José e tem o microfone Lu a Globo é Louro José e tem Lucio Vieira Lima o Gordelícia da Bahia resultado você já veio me perder eu vou dizer está ficando velho não é não foi a Covid foi a Covid fez dois efeitos colaterais muito fortes um não posso dizer certo que foi esse que você disse parcialmente e outro e outro foi a questão da memória né então estava falando de que meu Deus do céu você estava falando de secretaria de secretaria do faço o que eu faço que é o que tem é faço o que eu digo não faço o que eu faço não é faço o que eu faço não faço o que eu digo faço o que eu digo mas não faço o que eu faço essa Coca-Cola vocês botaram álcool botamos Lucas Henrico Diogo José e o japonês é chanchei 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 sei lá como é essa porra depois a gente vai mostrar eles nas redes sociais aí resultado eu acho graça você vê que na eleição passada de Bruno sim vieram o PDT de Felinho de Felinho veio o PL então na época de Zé Carlos Araújo pronto criou-se secretaria para dar esse partido criou-se secretaria para caralho para dar tal né e no entanto esses não eram ditos como fisiológico porque estavam vindo para cá queriam botar na conta só do MDB o MDB que nunca foi de lá porque eu volto a dizer a eleição agora é de governo então o espaço que nós tínhamos na prefeitura era espaço fruto do apoio a Bruno você deve ter visto diversas declarações eu digo antecipadamente e 2024 estaríamos com o Bruno porque eu estava fazendo parte do governo que eu ajudei a eleger você falou eu ajudei a eleger e estava construindo esse governo certo então indicou o Bruno para ser vice de neto lá atrás tanto que quando o Bruno Bruno não pode dizer que nós estávamos saindo da prefeitura porque nós largamos o projeto dele continua se ele continuar eu estava eu não entrei em outro projeto não pegou o bonde andando eu não entrei em outro projeto que ele queria apresentar e partido político não é isso né solamente solamente é isso ele aí dimitir todo mundo ótimo quando dimitiu não me vinham dizer que foi eu que larguei ele que tirou certo né então se tirou eu tinha quadros competentes e tantos eram competentes que estava ocupando espaço lá com ele certo quem reconhece a competência dos quadros não sou eu quem reconhece a competência dos quadros Almi Belo Larissa Mora ah tem várias Marisa Chatinei Marisa Chatinei que deixou essa obra aí dela a ideia dela que foi o foodstruck aquele parque ali e outros tantos eu nunca indiquei no PMDB pelo contrário todos que foram indicados sempre foram sucesso e sempre foram aqueles que não permaneceram foram cooptados Geraldinho presidente da Câmara tudo 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 resultado é porque também tem que acabar com isso ninguém vai pra partido ninguém vai porque Lúcio é lindo porque Lúcio é engraçado ou vai não até vai não é porque eu sou engraçado não vai porque eu tenho forma de ser coerente com o do de compromisso eu não deixo companheiro pra trás certo então vai porque o que é que eu tenho o que é que eu tenho pra oferecer hoje agora pode ser que tenha né mas eu tinha o que não tinha nada PMDB vazio passando por um momento ruim e conseguir segurar sair da eleição com 15 prefeitos eleitos sair da eleição como quarto quinto partido em votação absoluta eu perdi em termos de voto absoluta para o PT que tinha o governo para o DEM que tinha a prefeitura de Salvador para o PP que tinha a vice-governadoria e secretarias e para o PSD que tinha secretarias o Senado Federal e etc em quinto lugar quem vem papai e as duas maiores prefeituras da Bahia do interior do interior do interior e do interior do interior então sair grande da eleição não dá para você dizer não dá para você dizer que o MDB não fez uma boa eleição em 2020 fez maravilhoso não foi? maravilhoso não foi? pô e saímos com dois vereadores eleitos na capital sem nenhum certo? e saímos elegendo e com o presidente da câmara então que partida é esse? é a mesma coisa que falam do PT hoje o PT está desgastado vamos ver o desgaste quando vier Lula entupindo time de Lula time de Lula time de Lula o que você achou dessa real time big data que saiu hoje essa pesquisa a Seminete 55 Jerônimo 15 Jerônimo 18 e João Roma 10 você se lembra a pesquisa anterior da real? não a real a primeira deu só vague porque essa já é a segunda agora nós estamos em maio Jerônimo já com 18 então vamos lá pesquisa como tudo e eu costumo ver política como tudo na minha vida fazer análises agora análise que tem que ser o seguinte o risco que corre o pau corre o machado você não pode fazer uma análise de que um ponto do assunto tem esse viés o outro ponto tem outro é aquela história o MDB foi pra Wagner então o o o União diz que nós fomos por maneira fisiológica os que vieram de Wagner pra cá vieram por amor à pátria certo então eu não tenho problema nenhum escolha porque eu fui desde que seja a mesma razão porque eles vieram ou eles vieram por achar o projeto que tá apresentando bom e eu fui pra lá por achar que o projeto é melhor certo né ou se eu vim pra cá por interesse eles foram por interesse o que não tem tanto é que o PP dois dias antes ou três né porque diz ah PP de João Leão é dizia o que qual foi a declaração de João Leão que ganha o de Neto uma semana antes vamos preparar vamos preparar quem foi o melhor deputado o nosso grupo é um time o nosso grupo é um time que ganha eleição com tranquilidade foi essa a declaração né foi uma semana depois falou quer time pronto e ele falou aqui e ele falou aqui desculpe lhe interromper quem quiser tirar a prova vai ver o episódio anterior que vai que ia ser a eleição mais fácil que ele participou ganhar de vocês pronto então se é mais fácil que participou uma semana antes não era porque fazia parte então quando fala são 16 anos de atraso 16 anos de atraso que quem veio pra cá participou então então tem que dizer porque é é o Leão por exemplo ele fazia parte era vice-governador porque na reeleição ele disse não vou que é um atraso foi pra reeleição então isso aqui eu não estou criticando ele não eu estou mostrando que na política tem muito tem muita fala pra que o povo tem que estar nem estou dizendo que sou melhor do que eles não eu devo ter cometido também equívocos como esse agora o que não dá é pra tentar enganar o povo dizer que a chapa de Neto Neto dizia que a chapa de lá era a chapa velha quando tinha Wagner Leão e Otto então dizia que cá mesmo sem ter chapa nenhuma que lá era o atraso porque a idade que parecia todo mundo acima de 70 parecia que era o parque dos dinossauros o parque dos dinossauros e o lá dos velhos o lá dos velhos lá dos idosos dos idosos não cometa essa heresia o abrigo Dom Pedro II pronto e sem ter chapa cá depois foi buscar né um 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 tirano em idade em idade foi buscar João Leão que era tido por aqui como velho 76 anos que na minha coisa não tem não tem idade não tem idade né e veio buscar pra cá e veio trazer o ex-presidente da Assembleia também já um político de com certa é é ó o dado Marcelo Nilo pronto pra cá né e aí acabou aquele discurso e você me diz assim e quem tá por trás da campanha de idade Paulo Souto tem quase 80 Zé Ronaldo Marcelo é Nilo Coelho Jutaí meus grandes amigos conheço todos meus amigos convivam mas o que eu tenho é o seguinte se o critério pra julgar o de lá tem que ser o mesmo critério pra julgar de cá o mesmo palco que tá em Chico né eu diferentemente do que diziam eu não acho nem Nilo Coelho nem Jutaí nem Marcelo Nilo nem João Leão eu não acho ninguém ultrapassado ao contrário tem muita contribuir você pega o Fernando Henrique Cardoso tá com quase 100 anos uma lucidez Sarney Sarney certo então não existe isso então isso que na política eu depois que eu sair dela tô me dando o direito de analisar de comentar etc porque tô vendo de outra forma né então Ave Maria Nilo Coelho é prefeito de Guanambi e se elegeu com 76 anos Otto é senador com 74 e tá forte entendeu não vejo pro presidente dos Estados Unidos pois é e outros tantos vai ter pois é veja Ronald Reagan é a mesma coisa a mesma coisa que dizem Jerônimo nome de artista porque é um artista o herói do sertão o herói do sertão então fazem isso com a tentativa de diminuir nós não temos que eleger as pessoas por causa de nome não você veja o presidente da Ucrânia hoje é tido como um dos maiores estadistas ele é humorista era humorista fazia piada se elegeu e tá aí veja Ronald Reagan certo que era é de Hollywood artista e foi tido Arnold Schwarzenegger que foi elogiadíssimo como governador um dos maiores estados americanos era da Flórida se eu não me engano não sei sim então o que é que tem a ver então pega pra tentar desmerecer porque o nome é Jerônimo termina eu acho dando um tiro no pé porque com certeza Jerônimo cantor né aqui eu admiro muito como músico querido Jerônimo Santana querido né queridíssimo um homem que sempre participa inclusive da vida pública no sentido de opinar participação criticar não quero aqui discutir se ele faz a crítica a favor ou contra lado A lado B mas ele tá ali fazendo o papel de um homem público que é porque vamos parar com essa história que o homem público é apenas o político o homem público é aquela pessoa que de alguma forma pode influenciar o cidadão certo pode gerar que aquele cidadão pense de uma forma semelhante a dele ou de centra que dá chama pra reflexão esse é o homem público então você querer discutir porque chama é Jerônimo certo aí fica difícil fazer a política sim mas termine sua análise dessa pesquisa você ficou satisfeito com esses 18 Jerônimos Ave Maria primeiro vamos lá tudo isso é pra mostrar o lado vamos lá e pãozinho você não vai querer não pãozinho não eu sou diabético ah tá bom o ainda tem coca ou só tinha aquela garrafa acabou a coca quis colhambação no próximo episódio 3 eu lavo minha coca ah não eu trago 3 pega água ali pode servir água não de coco não tem um negócio que sai gelada é pega água gelada ali tem ali pô você tá com preguiça passa na frente da câmara depois corta é o pegador de água aí resultado você tem uma pesquisa onde você tem primeira coisa se o raciocínio se Neto tá com 50 em cima como você fala gerou no 18 os aliados de Neto estão achando que Neto já ganhou que é imbatível né então no Senado Otto tem 30 30 e Kaká 6 6 então Kaká que é um menino de ouro faço questão de dizer meu querido amigo deputado federal meu querido amigo também amigo pessoal certo vocês nunca vão ouvir da minha boca qualquer tipo de comentário desairoso de Kaká primeiro que é meu amigo e segundo que não tem espaço pra fazer isso certo trabalhador e é de fino trato Kaká é um olha Kaká é uma educação me desculpe ah Matheus você tá puxando o saco não estou puxando o saco de político não eu digo o que é porque também quando é grosso eu falo é grosso eu vou dar de pau tá bom Kaká é uma flor de pessoa é mesmo companheiro companheiro que nada mas isso é o saco de dizer tá puxando o saco eu tô dizendo o que é porque o dia que vier é um chato aqui um mala eu vou dizer chato não e até porque você só pode puxar saco de quem tem alguma qualidade se não fica falso não é o puxar saquismo na verdade não é você mentir o puxar saquismo é você exaltar então se ele tem qualidade pra que a gente puxe saco Nelson Pilegrino PT é seu grande amigo você não adora Nelson Pilegrino? pode demais tive até um desentendimento com ele não mas não foi por nada não porque ele na época de prefeito lá no segundo turno ele teve que é fato histórico ele teve em minha casa pediu apoio quando nós nos apoiamos ele cometeu o mesmo erro de dizer que o PMDB não representa nada não faça isso porque você sentou no meu sofá você foi pedir apoio foi isso e depois sabe que e depois votamos as boas agora tem coisa que tem que ser registrada que o candidato foi meu queridíssimo ex-chefe Mário de Meloquetes pronto exatamente resultado então para os partidários de Neto dizer que ele já ganhou tem que dizer então que Otto já ganhou e aí como é que fica vão reconhecer que um companheiro deles perderam aí vão começar a desenvolver tese não quando a campanha engrenar certo Neto vai puxar Cacá e por que Lula não vai puxar Jerônimo certo Cacá começou a campanha agora era leão o povo nem sabe que é candidato Neto está fazendo campanha há 10 anos para governador Jerônimo está começando agora e não tem nem vice ainda Jerônimo não está começando agora então muita gente não sabe que Jerônimo é candidato aí você diz tanto é que o candidato da União malandramente no bom sentido fica a dizer aproveitando justamente que a campanha não iniciou dizer que ele também é candidato de Lula chega até não é isso porque Neto não tem candidato a presidente ele não tem balanque presidencial e muita gente diz que ele está aproveitando o voto Neto Lula aproveitando agora mas na hora que não tem como meu irmão não tem como vamos acabar a história de não vai ser nacionalizado não vai ser como o que não se nacionaliza é a eleição municipal porque a eleição municipal é descasada da de governador e é descasada de presidente se a eleição para governador fosse junto com a municipal ia casar a de governo ia puxar o prefeito certo porque o povo não é besta e você se lembra dentro daquela história de faço o que eu faço como é não faço o que eu digo não faço o que eu faço você se lembra que lá atrás quando era em Baçaí prefeito o discurso do grupo carlisto me lembro era dizer o que que tinha que unir tudo vertical todo mundo para ter condições tentar aí falar o exemplo de Liste da Mata que não tinham apoio porque tal tal papapá que vem aqui inclusive deputada Liste da Mata minha amiga querida dá um beijão nela e a minha também resultado quando veio quando veio a eleição de Wagner Wagner o PMDB foi decisivo até porque o PMDB então ele deu uma amplitude ao PT né e mostrando que tinha condições de ajudar nacionalmente depois veio a campanha que Neto foi prefeito no segundo turno a primeira propaganda de Neto foi quando ele teve o apoio do MDB que a gente estava com o Mário Kert foi botar PMDB 82 senadores tantos deputados tantos ministérios o MDB vai ajudar a administração nacionalmente etc porque o povo tem noção o povo do interior hoje sabe que o dinheiro federal o recurso federal tal é só você ver meu amigo Bruno Reis está em Brasília o que? atrás de recursos para o transporte do subsídio do transporte público pronto aí você vai me dizer ah mas o presidente só porque não é do meu partido vai criar não é questão disso se eu tenho intimidade com você se eu faço parte do mesmo grupo político eu chego para você e digo Mateuzinho eu vou em sua casa aí para tratar de um assunto encurtou quanto tempo se não vou marcar uma audiência vai ver isso o povo não é idiota então isso aí que está se fazendo o candidato da União rapaz é tentando é tentando é é porque não tem um candidato favorito para puxá-lo certo então é um discurso de palanque aberto que nunca deu certo então quem então quem vota em Lula não vota em Asseminete na sua não vai votar claro que não votar como porque o Lula digam que for de Lula certo mas aqui na Bahia principalmente no Nordeste e tem o Lula teve pecados deve ter tido como eu estou não tem ninguém que não teve pecado na vida certo depois depois da história da maçã de Eve Adão que comeu todo mundo porque comeu a maçã pela gente representava o humano certo agora você não pode você não pode indiscutivelmente dizer que Lula não foi um presidente que se preocupou com o pobre com o social o primeiro ele é efetivamente um representante da classe mais baixa Lula mostrou à população que um pobre pode chegar a presidente certo talvez por isso ele seja tão querido como o Geraldinho está mostrando que o vereador pode estar na chapa majoritária então o Geraldinho está empolgando tanto no interior Geraldo Júnior vice-caneada vice e presidente da Câmara de Vereadores ele chega no interior com o discurso de que você vereador que a célula menor da política no sentido de estar lá no município etc sabe que pode ser grande eu sou exemplo disso que eu estou aqui certo e eu vou fazer o representante os vereadores vão ter voz no governo vai ser a caixa de ressonância a vice-governadoria está entendendo as pessoas esquecem que o MDB já foi vice de Wagner o primeiro vice de Wagner foi Edmundo Pereira o primeiro o vice de Wagner no primeiro as pessoas estão esquecidos disso é ou não é? exatamente que foi que na época ninguém acreditava que ex-prefeito de Brumado ninguém achava que Wagner ia ganhar Edmundo topou a parada a indicação nossa certo e depois todo mundo que tinha que Wagner ganhou no primeiro turno de Paulo Souto de Paulo Souto que ninguém esperava ninguém esperava repare veja aí tem um papel aí uma caneta? tem aqui um papel e uma caneta vamos pegar as eleições últimas Wagner você é um podcast linda pega um papel e uma caneta ele está aqui é claro aliás você está sendo muito mais bem tratado do que você foi no podcast de Wagner Miao meu irmão eu sou eu sou bem tratado pode um beijo para Wagner Miao para ele não ficar Miaozinho um grande beijo te amo e aí está faturando horrores ele é o empresário como é Tiago 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 Falar em tudo de Tiago aqui com o Miaozinho o Miaozinho está nadando de braçada é um gato que está miando e aí a gente está aqui nadando no crau e torcendo nadando no crau acho que não estamos nem no crau vocês estão no cachorrinho você já está no crau aí aí resultado pegue lá 2006 foi a primeira eleição de Wagner primeira eleição de Wagner como era a pesquisa? pesquisa Wagner é 4% Paulo Souto estourado 78 pronto ia ganhar tal tal deu quem? eleição liquidada Wagner no primeiro turno para assombração de ACM o velho que teve quase um passamento pronto 2010 essa foi a eleição fácil que saiu três candidatos saiu Geddel Paulo Souto e Wagner Wagner para a eleição Wagner para a eleição na 2ª também onde teria o PT o compromisso de dois palanques para mostrar o MDB de Geddel e de Wagner a Dilma veio na convenção de Geddel e depois no meio do caminho vendo o crescimento de Geddel acabou retirando isso no final da Vala anunciou o apoio a Wagner nunca me esqueço e vendo a convenção lá no Edgewide me lembro e vendo e mostrando que esse negócio de palanque duplo palanque isso não dá certo aí vem 2014 como era a pesquisa? pesquisa era Paulo Souto não é Rui e Paulo Souto Rui e Paulo Souto Paulo Souto 70% Rui 2 pronto não era assim 2? era e aí como é que deu a eleição? Rui eleito no primeiro turno pronto aí vem 2018 como era a eleição Rui Costa na 2018 que Neto ia ser candidato sim mas Neto estava explodindo na pesquisa explodindo e Rui Costa tal com o papo do desgaste do PT etc depois Neto desistiu veio dizer Ronaldo como é que foi o resultado? Rui quase 70% no primeiro turno no primeiro turno né então agora vem 2022 2022 como é que está a pesquisa? Neto 55 a de hoje Real Time Neto 55 Jerônimo 18 João Roma 10 pronto como é que está a história aqui tirando 2010 1, 2, 3 anos 2010 você até ganhou está parecidíssimo ou seja o campo do democrata sai na frente e depois na arrancada vem vem o PT e outra eu falo aqui com eu falo aqui com muita tranquilidade que em 2010 eu tomei cacete tomou cacete com o Neto em 2018 eu tomei cacete tomou cacete com o Neto então eu estou com o Neto com o João Rolando não eu não com o João Santana eu tive candidato com o João Santana né então eu estou falando aqui de quem tomou cacete é ou seja tem experiência eu não estou falando aqui por conveniência não de achar que eu estou tal então eu já sofri na pele aquela arrancada final do PT é o time de Lula só voto no 13 é 13 o coiso de ver deputados de outro partido fazendo o Santinho com Lula mesmo sendo de partido totalmente oposto em termos de ideologia do que seja mas colarra para dizer que era do time de Lula é o que Neto está fazendo então meu irmão é história isso aqui ou seja os 13 volta no 13 1, 2, 3, 4 4 anos deu 13 aí você fala isso representa desgaste você sabe qual é o desgaste o que tem que separar outra coisa tem que separar você tem o desgaste administrativo e eventualmente o desgaste político qual é o desgaste político quando um governo está há muito tempo você termina crescendo muito e termina tendo insatisfação de companheiros foi como ocorreu aí o governo cresceu muito né então você trouxe PP todo mundo se achava o mais forte e começou a brigar por espaço certo e o desgaste administrativo é o que quando o governo é incompetente e não é isso que o governo de Rui hoje é tido como maior eleitor da Bahia 55% de aprovação hoje na real time Big Data então 55% de aprovação o Rui Costa então 55% estava de aprovação ou de ótimo e bom que eu não vi a pesquisa de ótimo e bom de ótimo e bom você tem é porque se você botar bom e irregular ele já sobe mas é aprovação é isso é bom ele só é desaprovado quando é ruim ou péssimo pronto você sabe porque nem o regular não cai como o desagrado tanto que criaram em determinado momento regular positivo e negativo o que tem é que deve ser aprovado ou não aprovado então quando você soma aprovado eu não vi aí você que está com esses dados a real time Big Data então botando o regular aqui deve ir para setenta e tantos por cento não sei é mais ou menos o que caiu aqui resultado então como é que está desgastado com aprovação dessa então administrativamente o governo de Rui o governo de Rui Costa é aprovado certo mesmo que politicamente tenha tido alguns percalços como o presidente da Assembleia saiu atirando veio para cá porque queria estar na chapa majoritária mas não era mais presidente da Assembleia é ex-presidente eu estou falando quem é rei sempre será majestade certo é claro você é amigo de Marcelo Nilo demais você gosta de Marcelo Nilo demais agora por que Marcelo Nilo fica nessa história de que vai e ameaça e ia ser Marcelo Nilo queria ser tudo na política aí eu gosto demais quero bem demais mas e aí a parte dele de menos certo então não tem ele ia ser demais e ficou difícil ele ia achar porque ele achava já não achou que podia ser candidato em 2010 de governador achou pronto perdeu isso aí é aposta certo e você e não critico não se você não aposta não arrisca você não cresce chega um ponto também e outra e outra Marcelo é claro então Marcelo chegou no ponto na minha ótica que o que é que acontece se é pra perder perde pra cima né sendo candidato a majoritária tem que ver apenas se vai ser porque ainda está nessa dificuldade uma hora vai ser uma mulher vai ser uma mulher não vai ser o bispo do mesmo partido vai ser o bispo é eu não me meto negócio de bispo de igreja você não vai me meto não não eu não me meto porque isso é uma escolha do partido de lá da outra aliança mas você acha que foi uma boa leão sair pra Cacá entrar eu não me meto é até porque aí além da questão política tem uma questão familiar ali é pai e filho é pai e filho eu vou me meter nisso Leão disse que pra ele foi ótimo então se foi ótimo falou aqui então se eu como pai foi ótimo mas você acha que vai ser uma das campanhas mais fáceis como o Leão disse de verdade eu acredito que vai ser dura pelo contrário eu não acho que vai ser nem fácil pra um nem fácil pra outro eu acredito eu tenho certeza que terá segundo turno é pronto qual é a dúvida do segundo turno é se o segundo turno será entre Jerônimo e Neto ou Jerônimo e Roma é então você acha que Neto tem chance de não ir pro segundo turno é só ver vamos lá ou então o raciocínio tá errado não vai vai no seu vamos lá se você se você tem outra folha em branco aí Lúcia tá duro viu é que eu também eu escrevo tem muito espaço aqui e dona Marluce botou ele pra fazer caligrafia tanto mas eu sou espaçoso é gordo que nem eu aí vamos lá quando coloca o candidato de Lula Jerônimo sai de 18 pra 40 36 40 então puxa né ora se o presidente da turnada do presidente mesmo o Neto dizendo que não puxa puxa né quer dizer que Bolsonaro vai puxar Roma vai né então o Roma vai sair de 10 Bolsonaro teve na eleição passada acho que 25 Salvador não sei 25 é 24 então vai ter 25 pode chegar a 25 então você tem aqui é 35 de Jerônimo de Jerônimo com 25 de coisa 5 e 5 10 3 4 5 6 60 resta 40 desses 40 vai depender você tem os partidos pequenos pessoal tem candidato se não me engano pessoal tem candidato tem os brancos tem os nulos tem os que não sabe mas tem mais pequeno que sempre sai vai sair daqui a pouco PCO não 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 hoje essa eleição hoje até agora só tem candidato pequeno pessoal pronto então você tem pessoal Cleber Rosa você tem você tem pessoal Cleber Rosa você tem os outros partidos tem o que 5% pessoal com mais os outros pessoal tem 2 pessoal tem 2 1 tem 10 hoje Roma 10 não esqueça Roma estou falando que eu já botei Roma aqui não aí você tem 9% de branco e nulo que não conta 1 de 1 2 eu não vou me lembrar não então a gente tem 40 sobrando porque eu botei 35% 25% então aqui tem 40 sobrando né se você tira 5% dos pequenos do pessoal e mais não dá mais de 5 entre pessoal e outros e e que mais de 5 vai mais de 5 entre pessoal e branco 10 10 10 10 então aqui os 40 já vira 30 certo concordo já se contou certo até agora entendeu aí você tem aqui então nulo não conta porque não é válido não é válido não vai então válido é branco e branco como é que conta então se tem aqui já tem aqui 35 Jerônimo certo já tem 25 Roma e 30 Neto então você vê que segundo turno na boca embolado embolado mas porque você fala porque você diz ô Lúcio 35 25 5 e 30 porque você fala que Jerônimo está no segundo turno porque a história do PT é a mesma coisa todo mundo dizia o PT não sai com menos de 30% então está no segundo turno então está no segundo turno se for por essa ótica está no segundo turno mas é a única ótica que tem quando você também Neto chegou com 55 não é um teto o problema é que como o Neto estava em campanha o tempo todo Neto partiu não Neto chegou a ter 66 já teve no começo tinha não é isso aí desceu para 55 perdeu 11 por quê? quem sai na isso é igual campeonato brasileiro Jerônimo já teve 4 e está com 18 pronto e com 18 sozinho para quem não era conhecido não é aquela história de dizer é voto de Lula ele está com 18 lembrando que essa pesquisa de hoje não teve essa história de voto de Lula exatamente o candidato de Lula não é não é pronto o Bahia o Bahia arrancou na frente não arrancou? arrancou estava em primeiro não estava? estava está em que lugar? terceiro agora para a tristeza de Lucas o Rico de Diogo de Matheus Moraes de Leonardo de todo mundo e de Lúcio Vera Lima Lúcio Vera Lima que é você está porque você é Bahia sou Bahia então todo mundo aqui quer vitória pronto então o que é que acontece Matheus? o José Sportcast vai acabar meia noite problema cedo a gente termina a hora toda então é porque você aqui está um bate-papo está maravilhoso está ótimo ainda tem um quadro aí de fulano trate bem Lula então o que acontece você diante disso se o Bahia disparou nas primeiras rodadas quando os outros times começam a ganhar quem é que tem que cair? não é quem está atrás dele quem está atrás quem tem que cair? é aquela história de fazer gordura exatamente então logicamente Neto vai cair dos 55 porque todo mundo que for subir vai subir nos dele certo? é só você ver aí no Nacional então o Lula estava lá na frente quando começou Sérgio Moro não foi terceira via não foi que era agente do campo de coisa quem é que cresceu um pouco? Bolsonaro Bolsonaro porque também está com a máquina na mão mas não importa eu estou falando em termos de perfil do que seja termina os votos migrarem certo? óbvio então porque o voto de Moro não é o voto de Lula aí você diz ô Lúcio você preferia então sair atrás para crescer? é isso que eu estou dizendo não eu estou dizendo que a análise é que quem eu vi agora hoje de manhã eu vi um acidente com o balão não morreu ninguém parece negócio no campo com aqueles balões retados caiu aquele balão do padre você lembra do padre? é que não o balão mesmo aquele que leva a gente leva a 10 pessoas é que foi o padre que sumiu na Itália você lembra do padre? já também então o balão caiu por quê? porque subiu se não tivesse subido não caía e o que não sobe não desce aí a proibação é o Zinho me dê esse papel é que vamos ao nosso quadro fulano ou cicrano já quer acabar o podcast não aonde tem mais quadro aonde é cadê o episódio 7 rapaz vamos fazer 3 episódios com o Lúcio Vira Lima que merece Lucinho esse quadro fulano ou cicrano eu vou lhe dar 2 nomes e você vai ter que escolher um ou outro e vai dizer por quê tudo bem mas não vem com aquela história de querer uma vez eu fui dar uma entrevista na rádio IRC e o cara me perguntava o negócio e eu respondia ele você não está respondendo minha pergunta ele estou respondendo não aí perguntava você não está estou respondendo agora estou respondendo do jeito que eu quero perguntar então vamos fazer o seguinte você sente aqui na minha cadeira de entrevistado e eu sinto para lhe perguntar e você responde como quiser certo porque o nego tem mania o Bocão tem mania do sim ou não sim ou não mas porra Bocão diz sim ou não milagre eu respondo como quiser você gosta do Eduardo gosto demais adoro o meu amigo eu acabo de dizer a você que eu não desgosto de ninguém eu não agredo de ninguém eu só faço responder se alguém vier me atacar aí prepare o cacete certo que eu vou e mudar essa parte eu sou muito inteligente eu tenho a capacidade de eu falo uma coisa eu já penso como é que vão me responder eu tenho uma capacidade enorme Marcelo Niro você pode confirmar ele disse tem uma pessoa que eu não quero briga na Bahia uma única pessoa o Lúcio Vera Lima ele já falou porque é o homem que eu conheço com o raciocínio mais rápido e a língua mais feirinha que tem bom de manchete você já é Del que dá uma declaração a manchete estoura a audiência do site vai lá para cima e o salário fica garantido um abraço Fábio Lima Bahia meu amigo querido meu amigo meu amigo tem que olhar para lá para dar um beijo um beijo meu querido um beijo também no 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 do dono do sexo dele show da Xuxa Levi Vasconcelos Levi Vasconcelos que se recuperou aí do infarte que teve maravilhoso Levi nosso teatro querido tem que parar de tomar aquele uísque e fumar também ele fuma muito porra Levi eu não fumo eu só tomo uísque um homem da sua da sua sabedoria da sua idade da sua competência não pode deixar se levar por isso não tá vamos lá esse quadro batizado por Lucas Conhorrico de fulano ou sica vamos lá e eu risquei a porra toda não você riscou atrás é caligrafia péssima a minha adiantou nada dona Marlu se lhe botar para escrever para escrever eu sou fofo eu sou fofo mas pegou foi atrás de curso barato não dá nisso vem a cá vamos começar Dilma Rousseff ou Eduardo Cunha Eduardo Cunha por quê? primeiro que Dilma Rousseff que eu digo sempre negocio fez o impeachment eu não fiz impeachment do PT eu fiz impeachment de Dilma que é outra coisa juntou com o PT se deu golpe no PT não deu golpe no PT naquele momento eu achava que eu achava que ela estava fazendo mal para a política e não tinha nada contra o PT ela era petista como tem PMDB que é coisa como tem tal e naquele momento ela achava que Eduardo Cunha era era o PT achava Eduardo Cunha Eduardo Cunha era companheiro nosso do PMDB ajudou a 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 legalidade a viabilizar essa questão de coisa aí atribui muita coisa Eduardo Cunha ora hoje o que você está vendo aí muita coisa que é atribuída as pessoas caindo por terra certo então eu não posso ser irresponsável de querer julgar o julgamento de Dilma foi um julgamento logicamente como o impeachment que o nego fala é político claro que é político é um julgamento político então a pessoa tem que ter capacidade né de articulação de resistir a isso e que foi isso que levou Dilma ao impeachment além de ter uma justificativa e aqui eu não entro em mérito você tem que ter alguma coisa para justificar a abertura do processo e depois você tem a desatenção é é com os políticos provocou aquela desunião então pra você não foi golpe não existe se foi constitucional como é que é golpe assim em Neto ou Bruno Soares Reis aí oi 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 ouvi uma piada esses dias ah fale 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 não já estamos passando de nove horas da noite fale o ovo tá meando assim olha o meu copo não mas não é piada deles não é piada de coisa eu acho que são figuras muito parecidas eu tenho eu tenho uma afinidade maior com Bruno Reis aí você já sabia né eu gosto efetivamente de Bruno Reis certo gosto e e Bruno Reis é não é que ele não tenha vida própria não certo é porque logicamente ele tem compromissos políticos mas Bruno Reis quando tiver uma autonomia maior não digo autonomia administrativa volto isso autonomia política certo né então ele tem condição de crescer muito eu recuo da mesma forma que eu reconheço qualidades em Lula certo né fico retado quando dizem que Lula tal ou tal Lula programas sociais já volto a dizer naquele tempo o pessoal largou de carregar e você falava antes falava antes só adversário mas recuei só pegar né o Lula indiscutivelmente hoje as mulheres estão voltando a carregar fecho de lenha na cabeça com Lula não tinha gás a esse preço você antigamente o pessoal todo mundo comprava seu carro tinha financiamento viajava hoje os carros estão ficando não e os carros estão ficando na garagem porque você sai pra ir isso é igual a mim eu pareço muito com o carro atualmente eu levanto pra ir na geladeira comer quando volto eu tô com fome porque eu andei até o quarto aí tem que voltar de novo você vai você vai no pôr de gasolina certo aí abasteceu vem pra casa pra sair tem que voltar antigamente você não vou abastecer o carro pro fim de semana você abastecia deixava mas quando você vai abastecer aqui volta já consumiu muito entendeu aí é isso que é a complicação então o Lula não todo mundo tinha sua geladeira o pobre eu conheci gente que tinha geladeira de vinho aqueles negócios a dega a dega a dega climatizada depois a luz começou a subir todo mundo vendeu tudo todo mundo tinha sua moto o caso rico tem que ele trabalha não entrega não entrega não todo mundo tinha sua moto era aquela história de o tamanho da aliança dele aí tá brilhando mais que o sol é isso mesmo pra chamar atenção quando tá gravando e depois tira quando sai da rua certo Isabela que vai gostar se eu vejo que a aliança dele não é apertada é folgada é folgada pra não deixar marca não vai cortar isso na edição Leonardo problema seu se você cortar eu vou ficar retardo não vai cortar não vai cortar se eu soubesse que o programa era editado eu não tinha nem gravado vai ficar e não vai cortar nada vai ficar o que Isabela vê Isabela se cuida tem pai que tem aquela história não sei se é do seu tempo tem pai que é cego então tem mulher que é cega tô brincando Isabela o que segura marido e mulher não é aliança não e eles são casal muito é a tampa e a pantalha eu não uso eu não uso aliança aliança você é casada quantos anos com o nome da Patrícia? 34 anos ou 35 mais cedo dois filhos dois filhos quantos lulú da palmerânia? na minha casa hoje seis e doito para ter um netinho de afrizio neto de Gabriela Gabriela vai dar neto Gabriela não quer não? não quer não aí o resultado de Lula o Lula eu não posso deixar de reconhecer qualidade neto tem qualidade inúmeras qualidades tem tanto é que já quando chegou você acha que é o maior defeito de ACM Neto? assim de boa todo mundo tem defeito do rão manda demais? não aí eu volto a dizer eu convivo com o Neto politicamente etc assim convivi com ele mas defeito defeito aí tem que falar a mãe dele a filha dele seu pai era adversário de ACM velho foi aliado foi depois adversário etc você tinha raiva do velho? eu não tenho raiva de ninguém rapaz eu não tenho raiva de mim que sou assim então entre os dois não por razão nenhuma aí oportunidade simpatia porque talvez seja mais da minha geração fez política comigo mais certo né mas nada de dizer que um não presta outro não sei o que tenho inimizade com ninguém se eles estiverem comigo é problema deles eu não tenho com eles Lula ou Michel Temer? Michel Temer aí não posso nem é uma questão de você falar se eu gosto mais de Gedeu ou de você é irmão então aí eu não posso nem pensar em termos de qualidades se o programa é preferência se você me perguntar quais são as qualidades de um qualidades de outro eu posso até seria até um num outro programa num outro episódio mas aí é de preferência o programa é um ou outro pesando tudo certo né Michel Temer foi um bom presidente? excelente excelente e se não tivesse tido aqueles problemas tinha consertado o país tanto é que o reconhecimento veio depois e é mais um que teve problema aquela prisão de televisão parar o carro no meio da rua o que for não naquilo não não existe era uma página era fora do episódio vamos dizer se você gosta de dizer não tinha aquilo nenhum script fora de construção fora de tudo e tanto é que hoje ele se coloca no lugar de que? de estadista como é que o estadista tem que se comportar observar tá na prateleira quando for chamado ele tem que ter a responsabilidade de participar ele não pode se negar a ser chamado a vida pública do país com a experiência que ele tem de constitucionalista de professor de parlamentar de secretário de segurança de presidente da república ele não tem o direito a dizer eu estou fora não quero me meter aí sim então essa é mais de uma qualidade dele ele podia estar ele podia estar de pijama tranquilo mas não ele bota a cara porque sabe o tamanho dele e tal e aí Lúcio está se referindo obviamente ele não citou mas eu cito o episódio do 7 de setembro que Bolsonaro ligou pra ele e ele veio resolver e ele veio pega a cadeira que ele vai participar e ele veio e ele veio ao socorro aí Lúcio está se referindo ele não dominou mas eu estou nominando que tem entrou na discussão entrou na discussão para evitar uma crise e conversou com Alexandre de Moraes e conversou com os ministros e acalmou é isso que Lúcio está se referindo é o papel do estadista aquilo que a gente se referia ao Lúcio Guimarães aquilo que se referia a Tancredo Neves Juscelino Juscelino Cumpricheque e para não dizer que está no campo só o próprio Jabas Passarinho certo o próprio Petrônio Portela tem tantos e tantos agora passado esse quadro a gente está chegando ao nosso finalzinho temos o quadro aqui Boca do Inferno Ave Maria em homenagem a Gregório de Matos que era o Boca do Inferno Baiano Gregório de Matos você que lê muito conhece sabe quem é Gregório de Matos se você não sabe dê um Google procura aí Gregório de Matos Guerra eu tenho que ver quase um Google mas eu tenho uma dúvida qual é tem grandes invenções nesse país nesse país não nesse mundo telefone é uma delas maravilhoso o Google é um espetáculo o tal do GPS nós estamos no tempo do Delta La Russie da La Russie Cultural aquelas coleções que a gente fazia eu entrava na boca e ia ajudando abri o Cultural a Barça aquela Barça que vendia na porta eu tinha uma raiva em Taberaba quando chegava vendendo vendendo enciclopédia aí minha mãe falava assim tem um presente pra você o que foi mãe comprei a coleção completa da Barça era a Barça Delta La Russie esse puta que ele pariu na minha cabeça era motivo de pesquisa aí depois teve uma conhecer que veio de revista é horrível enciclopédia os fascículos cumpre os fascículos colecione aí depois mudou um pouco começou a vender caixão na porta nossa também no interior consórcio de caixão se lembra disso ô Lúcio paf plano do auxílio funerário em Taberaba tinha demais a Lúcia é boa sim Lúcio aí esse quadro agora diga que você se lembra mas você não é da minha idade não porque eu fui criado com idosos negócio de sopa adoro sopa adoro sopa sopa de macarrão de arroz macarrão de feijão e aquela estrelinha do macarrão adoro 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 Ave Maria gente esse é um podcast que já tá se estendendo até pra culinária de Ana Maria mas vamos fazer um de culinária que eu também cozinho bem você cozinha bem Ave Maria é a gente recebe muita comida em sua casa acabei de receber agora uma torta de não sei como e eu não posto tudo agora mesmo eu recebo presente todo dia eu recebo presente tem abacate inclusive tem abacate tem beiju é queijo essa semana foi assim foi beiju então pô agora vai pegar eu vou então vai tem um queijo maravilhoso lá eu quero adoro o queijo mas é um queijo não é aquele não é mas é um queijo um queijo como é rapaz esse queijo muzarera muzarera adoro o queijo muzarera uma maravilha tá derretendo na boca é ovo da terra eu recebo recebi um bode outro dia lá de xorroxó xorroxó é bom eu vi que você fez o vídeo de xorroxó é mas eu não sabia não xorroxó não você viu foi o pão de uauá o pão de uauá que o menino foi é que a terra de Bruno Reis é uauá e aí resultado mas o bode eu não sabia ela botou o negócio de uma capa de gordura e disse como é que faz isso ela faz pipoca de bode você bota no iFry ou no que seja e faz pipoca de bode mas vamos lá a zorra do inferno vamos lá para a boca do inferno que é o quadro não falo mal de ninguém se depender disso cancele o quadro não mesmo boca do inferno é pergunta e resposta aqui ó tem várias aqui ó vamos lá Lúcio vamos por ordem Lúcio Vieira Lima na política ou no esporte já é uma pergunta do Inofcash você prefere Fábio Mota ou Guilherme Belintani eu sou Bahia e logicamente e logicamente que é outra questão logicamente ser Bahia eu estou na divisão superior né não me humilhar também não e eu não entendo porque o Belintani o Belintani foi ser é foi rifado da chapa porque o Bahia caiu e Fábio Mota foi guinado a coordenador da campanha de Neto com vitória de seu ah qual é Lúcio qual é Lúcio é complicado é complicado sim então você não tem que escolher nem Guilherme não escolhe Guilherme do meu time é a mesma coisa nada contra pessoal nada mas está fazendo uma boa administração no Bahia agora na segunda divisão está de 0 a 10 até agora sume tudo 5 5 porque também é outra coisa eu vejo como todo quer ou não quer o Bahia estava em termos administrativos muito ruim né e você teve pandemia teve isso teve quadros que terminaram acontecendo e você é torcedor de ir para o estádio você é sócio a gente sabe que você acompanha 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 principalmente quando ganha uma cortesia faz aquele negócio de camarote premium só vai comer pra caramba comer pra caralho é só na cortesia aqui temos Adailton Lima de Feira de Santana Lúcio o prefeito de minha cidade de Feira de Santana Colbert Martins Adailton Lima pergunta vai sair do MDB? aí é problema dele eu sei que na verdade o PMDB lá ele se elegeu pelo PMDB e eu acho graça quando fica dizendo eu não sigo a orientação do PMDB que é um absurdo o PMDB foi do prefeito Colbert Martins que a gente deu teve uma pérola dizendo quem não estiver com meus candidatos dos secretários quem tem cargo quem não estiver com meus deputados tá fora tem pouco tempo e ele tá bom eu não sei mas é isso que eu tô dizendo eu volto a dizer dois pesos duas medidas você não pode se queixar que o partido apoiou um outro candidato e criticar e ele não quer que fique com quem tem coisa não existe isso quer dizer no caso diz aí o PMDB vai tirar Colbert certo com livre e espontânea vontade não tem uma coisa nenhuma agora o MDB lá que não foi não tem comissão não tem nada porque ele não fez a convenção logicamente ele não é o MDB de feira que apoia o Semi Neto é o cidadão Colbert Martins é Colbert Martins e esse cidadão logicamente aquilo que nós dissemos aqui foi antes do pódio foi aqui dizendo que todo mundo tem ser responsável pelas consequências de suas decisões então se o Neto tomou a decisão de ter o apoio de Colbert Martins ele vai ter que arcar com as condições desse apoio se ele tiver bem avaliado ele vai ter voto se ele não tiver bem avaliado certo e ainda com o fato do povo de feira estar se sentindo traído porque Zé Ronaldo não foi escolhido para a chapa eu estou achando em feira de Santana a situação e Jerônimo ser praticamente filho de feira Nilson está dizendo aqui Nilson de feira Nilson está dizendo assim olha olha o que Nilson diz se eu fosse a ser emineto Nilson Oliveira de feira de Santana se eu fosse a ser emineto teria vergonha de feira de Santana ter o braço levantado para o Colbert Martins Nilson que falou ai Nilson é problema seu eu não sei que eu não moro em feira você mora em feira? não mas eu sei que o professor de feira não está satisfeito não eu também não sou eu sou político um ex-político como eu sou comentarista hoje eu tenho que estar por dentro de tudo é uma insatisfação geral inclusive eu recebi uma pesquisa tem uns 10 dias 15 que quando coloca quem são os maiores influenciadores de voto o Colbert não aparece nem com 1% é mesmo Lúcio não está péssimo o Colbert Martins Lúcio o que você pode falar sobre a CEPLAC quando será fechada a CEPLAC olha CEPLAC tudo na vida tem a vinda do Twitter que você adora nunca mais eu vi você no Twitter porque o Twitter virou as redes sociais eu não saio do Instagram não saio de tal mas as redes sociais virou um terreno onde aqueles querem na verdade muita gente se torna valente diante do anonimato certo se esconde e aí começa com coisas agressões que não comporta isso eu aceito todo tipo de crítica agora querer agredir não é que eu não aceite não agrida mas me dá o direito também de não ficar certo eu não vou ficar batendo boca com ninguém eu fico graça quando a gente faz a pessoa faz um comentário agressivo e eu digo democrático responda a todos agora democráticamente eu vou lhe bloquear não é em respeito aos outros seguidores os outros seguidores que estão os outros fãs como queira que diga não tem obrigação de ficar ouvindo baixaria o cara quer me agredir agreda na rede dele na rede dele não vem entrar na minha página pra me agredir certo ele na dele eu não posso fazer nada então tá então o o menino sei o que de o Twitter aí o menino perguntou o que não ele se vai fechar se vai fechar eu fui estagiário da CEPLAC foi mesmo foi lá em Itabuna em 1520 é por aí quando eu tinha 20 anos coisa dessa 40 anos atrás aí resultado a CEPLAC era um órgão de extensão rural né e de pesquisa o que é fundamental como aqui você tinha a emater emater você não sabe como é importante a extensão rural porque não adianta eu vejo sempre até em termos de saúde humana é como a K né VDA não porque a extensão rural é quando você leva o conhecimento descoberto pelos cientistas nas pesquisas pra lá quantas vezes você vê não o tomate faz mal coisa cada hora é notícia e aquilo não chega na ponta então você tem que chegar descobre a nova variação o que é que adianta eu saber a notícia que descobriram uma variedade que resiste a seca ou que vai produzir mais se não vai pro campo pra plantar e produzir efetivamente pra se beneficiar o povo de uma colheita maior uma colheita melhor que implique redução de preço a CEPLAC era isso a CEPLAC era formada por técnicos da mais alta qualidade mas como tudo né envelheceu né e aqui eu não disse você falou foi como a Sudene como a Sudene certo e você começa a ter efetivamente determinado desvio não é desvio no sentido de recurso não sim desvio de objetivos você pega a Bolsa Família a Bolsa Família é um programa indiscutivelmente excelente mas quando começo a querer em época de eleição usar a Bolsa Família como Bolsa Eleição sim onde você vê o aumento você pega por exemplo o seguro defeso então você tinha gente que muitas vezes ganhava carteirinha você nascia um filho do pescador toma aqui uma carteirinha pra um menino novo como se fosse uma garantia de futuro de seguro defesa etc então quando começa a ter isso e com a CEPLAC ocorreu isso também com a Sudene ocorreu com outros tantos e tantos tantos jogos com bancos que eram bancos de fomento etc tudo acontece então se você perguntar Lúcio você acha que a CEPLAC deve acabar a CEPLAC já diminuiu muito deixou de ser uma empresa que é um departamento hoje do ministério se você falar tem condição de CEPLAC votar eu sei o que era primeiro que se mudou muito hoje nós estamos na internet é a era do Instagram a era do Instagram você pesquisa tudo no Google então até a extensão rural termina termina sendo feita por isso certo você bota no Google tem filme de tudo como fazer isso que fruta é essa tem até você bota uma foto sai a pesquisa a medicina os médicos reclamam porque você vai numa consulta você pega você recebe o resultado do exame aí tem um nome fulano de tal tem eu não sou médico escoblablabló sei lá aí o cara chega no Google escoblablabló o cara já chega para o médico lá tomei isso tomei aquilo tal tal então nas condições atuais eu acho que não se trata de acabar o nosso CEPLAC se trata de no mundo de hoje aquele modelo de CEPLAC que foi um grande modelo com grandes técnicos que envelheceram muitos se aposentaram etc não cabe mais hoje mas ninguém pode deixar de reconhecer a importância que foi a CEPLAC principalmente para a Bahia principalmente para a nossa economia para gerar recursos para que através de ICMS etc pudesse investir no crescimento da região do Cacau e da Bahia como um todo Lucinho aqui a pergunta também veio das redes sociais pergunta assim e cita uma e cita uma frase sua não sou nem candidato a síndico de meu prédio essa afirmação prossegue nessas eleições prossegue nessa eleição e teve uma frase que eu digo é mais fácil eu sair nu pelas ruas de Salvador do que ser candidato a alguma coisa acabou é aquela música acabou acabou se eu perdi uma eleição passada então eu fui rejeitado eu encaro as coisas como é porque eu vou querer tentar agora sair eu tenho então que primeiro se eu quiser ser candidato a alguma coisa eu tenho que me reciclar eu tenho que mostrar o povo mas felizmente eu não quero mais eu acho que eu posso ajudar como estou ajudando sem necessariamente ter um mandato eletivo certo eu posso participar de debates eu estou dando uma entrevista aqui queira ou não queira de alguma forma eu estou contribuindo com a sociedade alguém está me ouvindo e está pelo menos discordando de mim certo está raciocinando contra o que eu estou dizendo uma entrevista de quase duas horas diga-se de passagem graças a Deus e não estou me sentindo enfadão mas você não está desenefadão mas está delicadamente educadamente dizendo que eu falo demais nada disso nada disso só brincadeira é Lúcio Lúcio está brincando brincadeira Lúcio aqui tem outra pergunta é a última do Boca do Inferno que diz o seguinte Lúcio sua família sempre foi rica você sempre teve condições porque você gosta do povo aqui quem pergunta é Luiz Alberto de Brotas Luiz eu gosto do povo porque eu sou povo não é o fato de minha família ser rica que eu deixei de ser povo que eu deixei de ser gente eu sempre mexi com fazenda com meu avô Geddel inclusive meu avô Geddel realmente ele foi a primeira concessionária avô que já tomou base ele era sócio Banco da Bahia era um grande exportador de café certo criador de criador de de boia de seda tal 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 né mas eu nasci e meu formação de meu pai também que me ajudou entrou nisso sempre foi que a alegria das pessoas não tá no dinheiro não a alegria das pessoas tá na amizade na convivência então eu cansei de quando saia uma boiada eu ia pro curral comer feijão tropeiro com 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 vaqueiro que me tratava tal então eu eu me dava desde novinho era um menino debochado gordinho e tal que sempre teve essa língua afiada e você pega o seguinte você pega o seguinte você chega na casa de um pobre né eu não sei como é que a comida rende você chega na casa de um rico o cara esconde aí esconde aí senão vai descer todo mundo pra comer e a comida não dá você chega eu chegava nesse interior que eu andava muito comprava galo eu não sei tapetinha tapetinha tudo os caras tem um prazer um prazer que você desça pra comer na casa dele e no instante aparece comida como diabo pode não ser uma baita de uma lasanha mas aparece um macarrão é uma carne assada é uma farofa de água entendeu né mas você vê o prazer então como é que eu não vou gostar de pobre se o pobre tá ali e o pobre e o pobre tem outra coisa o pobre o pobre se sente bem quando você é é senta na casa dele descansa no sofá de retalho certo quando você não olha se o o copo tem uma manchinha de água certo que você tal então eles exigem muito pouco de qualquer pessoa exigem de rico que eu falo de qualquer pessoa certo eles tem eles tem uma sabedoria não é é não é sabedoria de pobre não eles veem a forma a coisa de outra forma certo né e quem se acha que é melhor do que todo mundo porque tem algum dinheiro a mais a covid veio pra mostrar que não tem nada disso a covid foi a melhor quando eu digo foi horrível morreu familiar morreu isso mas em termos de lição de vida certo em termos de lição de vida ave maria era rico que não achava vaga em hospital era plano de saúde que não ajudava tal era respirador que faltava horrível triste certo né mas não tinha nem como o rico dizer eu pago pela vaga não tinha vaga pra ele pagar certo então mostrou a covid mostrou que nós somos seus rivais o preço foi muito caro certo foi horrível certo um preço que não devia existir certo não deve ser comentado como nenhum tipo de de sabedoria de nada mas mostrou exatamente isso você tinha rico você tinha branco você tinha evangelho você tinha católico que não participou do enterro de seu ente querido não adiantava o rico dizer não eu pago pra ter uma fila aqui não podia ele aí pronto acabou né então por isso que eu gosto de pobre eu gosto de rico também eu gosto de ser humano eu gosto de gente eu gosto de pele eu gosto de convivência certo Neuza Bonfim Lúcio qual o maior defeito do presidente Jair Bolsonaro é falar besteira? não eu posso dizer a melhor qualidade certo ele é um homem corajoso eu digo sempre que o presidente ideal no Brasil seria um homem com a inteligência com a experiência de tema e a coragem de Bolsonaro e o que de Lula? talvez o amor que ele tenha por ter projetos mais audaciosos de arriscar em nome da população uma necessidade Dilma não contribuiu em nada pro Brasil? mostrou que a mulher pode chegar pra ir na república que é o que eu vejo o debate hoje aí inclusive você escolher vice isso acho que a mulher tem todas as condições tem grandes representantes grandes figuras mas eu acho que não dá pra você querer escolher porque é mulher porque é negro porque é branco porque é rico porque é pobre eu acho que todo mundo luta inclusive no serviço pelo tudo pela tal de meritocracia o que nós devemos estimular é que mais mulheres participem da política que acabe com aquela história de que lugar de mulher é na cozinha lugar de mulher é aquela frase que criaram que é mais verdadeira lugar de mulher é onde a mulher quer estar onde ela quiser e aí quando você tiver esse conjunto ampliado certo você vai ter opções de escolher mulher negra mulher branca mas que sejam competentes certo que acrescente isso e não como eu vejo aí querendo escolher pra beneficiar eleitoralmente uma chapa e que com isso não quer dizer garantia que vai ter um governo de benéfico como proleta você veja a primeira administração de ACM Neto colocou a menina é a do PV ah sim Sérgio Sacramento Sérgio Sacramento deu um charme a chapa toda especial porque era do PV porque era negra da periferia e depois não deram oportunidade nem a ela de ser reeleita virou figura decorativa nós indicamos Bruno Rei certo então o fato de ser gordo não garante a ninguém competência eu sou gordo nós somos gordos eu sou melhor do que ninguém você porque eu preciso de um gordo você precisa de um gordo pra testar uma balança qual é a capacidade dela de aguentar peso e pra apertar a bochecha ninguém quer que aperte nossas bochechas não é isso Lúcio quadro Vieira Lima Lúcio muito obrigado pela sua participação foram duas horas de papo que não vão ser editados só no que precisar de bobagem porque eu acho que foi um podcast assim grande sincero honesto como você é amigo 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 ah Matheus Mala não tenho nada a ver com Mala tenho a ver com a pessoa eu não tenho também não você tem a ver com Mala? você tem a ver com Mala? você é um Mala? ah obrigado pela sua paciência obrigado pelas suas palavras eu não tenho nem o que falar muito obrigado pelo seu tempo pela sua alegria por nos atender sempre e volte a hora que você quiser pra gente fazer duas, três, dez horas de podcast muito obrigado eu que agradeço parabenizar toda a equipe que tem a capacidade de ficar em silêncio de ouvir besteira muito grande certo pedir desculpa por eventuais exageros etc e sei que pode editar à vontade quando o que não é dito é brincadeira porque profissionais dessa competência quando fazem uma edição é pra melhorar não é pra piorar né tendo você como supervisor na política sabe como jornalista sabe a importância que é se fazer uma edição mal feita como muda o sentido como prejudica quem deu a entrevista né é um título colocado errado fora de hora etc e você é um corte numa palavra é um corte numa frase etc e você se caracteriza e é por isso que você é tido como um irmão por todo mundo eu não vejo ninguém dizer eu não falo com o Matheus pelo contrário fala porque ele dá espaços a todas as correntes políticas fala porque ele respeita a opinião de cada um e fala porque ele sabe que o bom jornalismo não é aquele que seja simplesmente opinativo quem tem razão ou não é aquele que permite que consegue tirar do entrevistado qualquer um que seja o melhor de cada que o povo julgue você não tá aqui pra julgar você tá aqui pra tirar extrair o máximo do entrevistado quem vai julgar é quem vai assistir o Inoffcast Inoffcast olha primeiro lugar se inscreva no nosso canal no Youtube olha eu tenho um compromisso eu vou ver agora e vou postar também no porque só foi no Stories no Stories no Feed nossa foto no Feed que eu tenho que arrumar 100 seguidores pra você então vamos lá você sabe que eu sou omitido como cumpridor de compromisso cumpridor de compromisso então vamos lá youtube.com barra Inoffcast youtube.com barra Inoffcast é quando eu falo inglês é mas é o livro 9 do CJ você vai lá e ó segue a gente também no Instagram arroba Inoffcast arroba Inoffcast e também no Spotify só que você tá lá malhando dirigindo quer ouvir também pode não quer ver a minha cara gorda e feia nem a sua de fofinho não tem problema ouve lá no Spotify pronto e aí depois que você estiver seguindo esses três vai tá gravado no coração de cada um arroba Inoffcast vamos brindar aqui pra terminar vamos embora um beijo um beijo um beijo vocês são campeões obrigado tchau gente obrigado até a próxima valeu